Hey folks, Johnny Folk na voz aí, hoje eu tô aqui com o François, é isso aí, François? Isso, François Aniceto. Aniceto, o cara aí, o amante natural, é isso né, o nome da sua página né? E dele é o do amante natural, onde eu falo sobre comportamento masculino né, principalmente na dinâmica, em relacionamentos e redpill, e agora com essa pauta de um guia aí que eu tô escrevendo um e-book pra homens superarem a ex né, ajudarem os homens a superarem a ex-namorada, que é uma dificuldade que muitos homens tem e ficam prolongando isso aí por um bom tempo na vida e não conseguem superar. Sim, que nem a gente tava conversando aí no backstage né, a mulher supera bem mais rápido né? Sim, supera bem mais rápido né, até porque a mulher, diferente do homem, ela consegue, de certa forma ela procura né, trabalhar essas questões emocionais muito mais do que o homem. O homem ele só vai mesmo, por exemplo, num psicólogo, pra você ter ideia, só quando ele tá realmente fugido, ali que ele vê que ele não consegue, de alguma outra forma, tentar resolver aquele problema que ele vai. Mas a mulher, ela dá mais prioridade pra essas questões emocionais. Tanto que uma diferença que eu consegui notar né, atendendo tanto homens quanto mulheres, porém mais homens, é que homens e mulheres reagem de uma forma diferente após um término. Enquanto que a mulher, ela procura ser mais acolhida, ser mais ouvida, né, ela conta toda a história ali, nos mínimos detalhes do que aconteceu no relacionamento, o homem ele tá procurando mais uma solução pra dor que ele tá sentindo ali naquele momento. É um remedinho rápido né. Como se fosse, entendeu, resolver naquele exato momento. E é um processo né cara, é muito semelhante, inclusive, um término de relacionamento, ele é muito semelhante a uma perda de um ente querido. Um luto né. É um luto que o cara vive, a mulher vive né. Você passa por aquelas cinco fases né, que inclusive até os próprios psicólogos já disseram né, que vai desde a negação até a aceitação né, da perda. E muitos homens, o fato de eles não conseguirem muitas vezes falar sobre esses problemas emocionais que ele tem com alguém, ou porque muitas vezes ele não tem alguém de confiança, ele acaba levando isso por muito tempo na vida dele, às vezes até um, dois anos e ele não consegue superar aquele relacionamento né. Que muitas vezes é até iniciado pela mulher né. Sim, sem dúvida. E aquela fita lá, uma coisa que eu vi inúmeras vezes, até eu já passei por isso. Terminou o relacionamento, mulher fica destruída velho, destruída. Chorando pra caramba, fica trancada em casa. E aí primeiro momento o homem fala, pô liberdade, vou pra loucura, aí o cara sai pra loucura, passa uns três meses, cai a ficha do cara. Aí o cara entra na bad e a mina já... Superou. Superou, tá de boa. E é aí que o cara quer voltar, né, muitas vezes com ela. Entendeu? Aí muitas vezes ela já tá com outro cara se bobear. Já, na maioria das vezes. Né. Inclusive, a maioria dos casos que eu tenho pegado ultimamente aí, é quando a mulher também dá início, inclusive no... No término. No término. E muitas vezes o cara não consegue entender o motivo, né. E isso eu falo sempre, tá muito atrelado. Mas você conseguir hoje manter um relacionamento e permanecer aquela atração que a mulher sente por você... Corrigindo. Pra você conseguir manter um relacionamento e manter a atração que uma mulher sente por você, isso tá muito ligado ao sentimento de admiração que ela tem por você. E muitas vezes o cara, sei lá, ou perde o emprego, ou muitas vezes... Até, não sei se o Thiago comentou isso aqui. Muitas vezes o cara entra naquela polaridade feminina, né. Ficar correndo mais atrás da mulher e a mulher começa a se afastar e ele vai lá, leva café na cama, compra presente, corre mais atrás pra tentar... De alguma forma, fazer com que esse desejo de admiração dela volte, né. Mas muitas vezes a mulher já deu esses sinais antes de terminar. Ela já, muitas vezes, até mesmo já tá rejeitando o cara ali na cama e o cara fica sem entender nada, né. Então, assim... Inclusive, esse é um dos maiores erros que os homens cometem após um término de relacionamento, quando eles não entendem que o sentimento de admiração da mulher já terminou por eles, né. Que é basicamente o quê? O cara vai lá, como eu falei, fica correndo atrás, tenta fazer de tudo, compra presente pra mulher, leva café na cama, dá iPhone pra mulher, como os casos que eu já vi aí, compra celular parcelado. E aí, ele não entende que a mulher já não sente mais admiração por ele. Aí você para e tá pagando a parcela ainda. Exatamente, mano. Ele não entende que aquele sentimento já foi, né. Sim. E, assim, hoje, inclusive até começo o e-book, né, falando isso, essa situação. Muitas vezes, o que que leva a mulher a terminar, né. Tem que entender os motivos, né. Porque não é da noite pro dia, não é por acaso, né. Sim. Entender os principais motivos de insatisfação que uma mulher tem dentro de uma relação, que é basicamente o quê, né. Aí eu começo o livro basicamente falando, citando um dado do IBGE, que hoje 70% dos divórcios são iniciados pelas mulheres, né. Ou seja, a cada 10 casamentos, 7 são iniciados pelas mulheres. Os principais motivos são por problemas financeiros, né. Muitas vezes o cara tá, às vezes o cara perde o emprego, ou fica acomodado e não consegue mais se reerguer no mercado de trabalho, ou não consegue se reerguer profissionalmente. Se posicionar, né. Aí é que, querendo ou não, cara, isso de alguma forma, né. Você até mesmo que vive um relacionamento, assim como eu também. A mulher vai, até certo ponto ali, ela vai até, não é de imediato que a mulher vai sair fora, mas até certo ponto a mulher vai ter uma paciência, mas, querendo ou não, o teu tempo ali já tá correndo, né. Se ela perceber que você não tá correndo atrás, se você não tá conseguindo nada, aquele sentimento de admiração que ela tinha por você no início da relação vai começar a cair, né. E aí é que acontece a maioria dos casos de divórcio, né. E o segundo, basicamente, dele, que eu até gostaria de falar aqui depois, que é a rotina, né, que é o tédio. Que é, a gente, por exemplo, sendo homem, a gente consegue, a gente consegue ter essa facilidade, não que a mulher não consiga, tá, a gente consegue ter essa facilidade de rotina. Fazer uma coisa de segunda a sábado ali, tendo a mesma rotina e não se cansar. A gente consegue encontrar outras formas de distrações mais tranquilas, né. A mulher, você precisa, querendo ou não, gerar novidades dentro do relacionamento, né, porque senão ela fica entediada e aí isso, querendo ou não, afeta também aquele sentimento de admiração que ela tem por você, né. Sim, é o negócio do cara também ser encostado, né. Isso. Tem muito cara que, se ela perde um trampo, aí fica ali em casa ali, eu só faço isso, não faço outra coisa. Aí destrói mesmo esse negócio da admiração, né. Total, irmão. E a mulher fala, porra, é um merda esse cara aí. Exato. Inconscientemente mesmo ela pensa, né. Com certeza, ainda mais hoje, por exemplo, com o Instagram, e Tinder, a mulher, querendo ou não, a partir do momento que ela sai da casa dela, ela vai tendo acesso, ela vai observando outros homens e de alguma forma ou outra, ela tá sempre comparando outro cara com o namorado dela ou o marido dela que tá em casa. Muitas vezes, sei lá, de repente um namorado ou o marido de uma amiga dela, por exemplo, tá bem, tá levando ela pra viajar, paga todas as contas lá, ajuda a mulher como um todo, assim como toda mulher espera e busca, né. E ela vai pensar, putz, o marido da fulana tá ali ajudando ela, levando ela pra viajar, tem uma vida tranquila com o namorado ou o marido, e eu tô aqui com esse cara que não faz nada, não tá procurando nada pra obredir, tá aqui encostado. Não tem se evoluir, né. É, enfim. Então, essa é a situação mais, assim, básica que eu observo, né, nesse sentido de que as mulheres têm iniciado mais o pedido de divórcio, muitas vezes até mesmo o término, né. É foda, cara, é foda. Mas é bom quando a mulher termina, né, porque tem vezes que a mulher termina e não termina, né. Já tá com outro cara, também é homem, também, né, ambos os lados. Mas aí essa é a pior parte, né, que eu imagino que numa situação dessa, aí é mais difícil ainda pro cara superar, né. Com certeza, com certeza. E aí é aquilo, né, eu sempre falo, olha, imagina que você tá solteiro, você ia ter que tá fazendo por você do mesmo jeito, né. Sim. Então, é, independente de tá casado, namorado ou não, você tem que tá correndo atrás o tempo todo, você tem que, inclusive tem um corte, que eu até, inclusive, ontem vi do Thiago Brunet, né, que ele fala bem assim, cara, você tem que tá fazendo alguma coisa. Não importa se você tá desempregado, você não pode tá desocupado. Isso. É, mas você tem que tá fazendo alguma coisa. Sem dúvidas. Entendeu? Nem que seja algum projeto do zero, mas você tem que tá focado 100% naquilo, dando o teu sangue ali, o teu melhor, pra fazer aquele negócio acontecer. Com certeza, o que tá morto ali, e se jogado ali, só no videogame ali, vendo Netflix, que é a realidade de muitos, né. Com certeza. E o bicho homem é um bicho acomodado, né, se deixar. Sim, sim, se acomoda muito. E aí, esses dias eu recebi um cara aqui que falava sobre o VSM, o Wagner Jesus. Ah, o Wagner também. É. E aí, ele falou dos atributos, né, da gente sempre procurar evoluir pra tá aumentando o VSM. VSM, pra quem não sabe, é valor sexual de mercado. E isso é uma coisa que eu comecei a olhar com outro olhar, assim. Eu falei, puta, mano, é verdade. Que é um negócio de, porra, velho, vai fazer um curso, estuda, tenta evoluir na sua carreira. Se não é na sua carreira, tenta evoluir culturalmente. Perfeito. Né? Tenta evoluir culturalmente. Pra você evoluir culturalmente, hoje em dia, não precisa de você pegar e viajar. Porra, lê um livro, entra no Google, né, tem várias maneiras de você evoluir. Vai numa biblioteca próxima da tua casa, um lugar histórico, né. Já é o suficiente pra você adquirir novo conhecimento, novas experiências de vida, né. Já se o cara é o cara acomodado, infelizmente é isso, cara. O cara vai, vai ficar diminuindo o VSM dele, dando motivos pra mulher falar, ó, vou vazar. Ou motivos pra mulher nem querer ficar com ele, né, no caso de um cara solteiro, né. Perfeito. É foda isso daí, é foda. Exatamente, e como você falou, né, muitas vezes elas não terminam, ficam ali tentando mudar aquele cara, entendeu, de alguma outra forma, e percebe que o cara não tem nenhuma atitude pra mudar, né. Isso mesmo. E isso, querendo ou não, afeta diretamente a relação sexual. A mulher não sente mais a tesão pelo cara na cama. Imagino, faz só por fazer ali, né. Exato. E muitas vezes, ali mantém aquela relação somente parental, de amizade, que é, aparentemente, pras pessoas que estão de fora, parecem que é um relacionamento, mas só é um... Virou uma amizade ali, um... entendeu, um companheirismo que não tem mais a relação sexual. quando entra na zona friends, aí é... Friends on, é embaçado. E assim, recentemente, eu inclusive até peguei um caso que eu tava comentando com você agora em off, que foi basicamente essa situação. O cara, o camarada realmente perdeu o emprego, né, mas tava correndo atrás, ele tava no corre e tudo mais, inclusive até tinha perdido um ente querido dele, em seguida a namorada foi lá e terminou com ele. E ele chegou pra mim e disse assim, cara, eu não consigo sentir nenhuma atração por nenhuma outra mulher a não ser a minha ex-namorada. Ou seja, o cara tava tão apegado emocionalmente às experiências, né, aquelas histórias que ele ouvia, que ele foi condicionado desde quando era criança, de que, ah, a sua alma gêmea, você vai namorar com essa mulher, você vai ter filho com essa mulher, com essa mulher aqui, né, o destino reservou uma pessoa perfeita pra você, vocês vão ficar velhinhos todos juntos, vão morrer, e na realidade não é bem assim, né. Então, pra você ver que inclusive esse é um, um, o primeiro, o primeiro capítulo do livro do The Rational Male, que é uma das referências da Red Pill, que é basicamente o que? Não existe alma gêmea. Então é muito, a gente é muito condicionado desde criança, ter essa crença de que o destino, a vida, algum ser, alguma força do universo, reservou alguém pra gente. Então assim, a gente, desde, por exemplo, de filmes, de desenho, novelas lá, desde quando a gente era criança, né. Eu tenho a teoria Disney, cara. Pois é, a teoria da Disney. É, porque todo, todo o desenho da Disney a gente cresceu, assistindo, tinha um príncipe encantado, que era aquela beleza, que você achar a pessoa, né. Felizes para sempre, mas na realidade não é bem assim, né. Então muitos, muitos caras ainda tem essa crença enraizada na mente dele, desde criança, né. E ele não consegue entender, cara, mas eu não entendo, era a mulher da minha vida, era a mãe dos, seria a futura mãe dos meus filhos. E o cara fica completamente apegado, ao ponto de que ele não consegue, olhar para um futuro, ele não consegue seguir a vida dele daqui para frente, sem aquela mulher. E foi o que aconteceu com esse camarada, entendeu. Então assim, ele, cara, não consigo sentir. Eu falei, mano, você está apegado emocionalmente a ela ainda, querendo ou não. Então você está totalmente preso, né, a uma coisa que você já acabou, né. Sim. Só existe na sua mente, por quê? O sentimento de admiração que ela tinha por você, já era. Então o que você vai ter que fazer daqui para frente, né. Porque querendo ou não, o Johnny, sentimentos de paixão e amor, são hormônios, né. Sim. São hormônios que você libera ali na hora que você está tendo a relação sexual com a mulher, entendeu. Pelas experiências que vocês estão tendo, pelas conversas, pela troca de fluidos ali. E toda a história que vocês tiveram juntos, né. Então vai gerar ali, aquela descarga de dopamina, de oxitocina no teu cérebro, e aí, te dá aquela sensação de que aquela pessoa é a única na tua vida, e que não existe mais ninguém. Que vai ser ela, até o dia que você morrer. Sim. Né. Então, é... Eu expliquei isso para o cara. Então, querendo ou não, o que que é basicamente isso? O que que isso se tornou para você? Isso se tornou um vício. Né. Assim como, por exemplo, tem o viciado em crack, o que que aconteceu nessa situação aí? Vou dar só um exemplo para você. Houve uma ruptura, né. O cara ali, tiraram o crack dele, tiraram o que gerava o vício, gerava a descarga de dopamina ali no cérebro dele, e agora, basicamente, ele não sabe o que fazer. Então, como é que você vai fazer? O que que você vai fazer agora? Você vai substituir esse vício que foi dado pelo rompimento do teu término aí, e você vai trocar por algumas atividades que te gerem, novamente, essa quantidade de dopamina, mas que sejam atividades positivas e saudáveis para você. Ler um livro, como, por exemplo, você citou aí. Eu, por exemplo, quando passei pelo primeiro término, eu comecei a escrever, que justamente deu origem na página, né. Eu comecei a escrever, porque, querendo ou não, isso vai abrindo mais a tua mente. Você vai expandindo a tua consciência, né, e, querendo ou não, você vai organizando o teu pensamento ali. Eu comecei a escrever como uma forma de terapia para mim, né, comecei a ler, consumir vários conteúdos, e, querendo ou não, isso passou a ser algo da minha rotina, né. Criei um novo hábito aí, de escrever, ler e escrever. Vai para uma academia, de repente, se você tiver condições, vai fazer uma viagem, vai conhecer pessoas novas. Muitas vezes, os caras, eles realmente, como eu te falei anteriormente, né, eles têm dificuldade para socializar após um término. Então, eles querem ficar isolados. Eles não têm com quem conversar, às vezes. E eles têm essa... O homem, por exemplo, tem essa cultura de não querer falar sobre os seus sentimentos, inclusive, porque muitas vezes ele pode ser taxado como fraco. Isso mesmo. Não tem um amigo de confiança, né, porque, querendo ou não, eu sempre falo, ó, procure alguém de sua confiança. se não tiver, fale para mim, porque eu já passei por essa situação, eu vou te entender. Então, ele não vai se abrir para qualquer um, entendeu? Então, assim, ele fica se martirizando, ele fica guardando aquilo ali dentro dele, quando com a mulher já não é assim, né? Sempre tem alguém para acolher, para ouvir os problemas dela, ela consegue, aos poucos ali, as pessoas vão falando. Sim, que é mais fácil da mulher se abrir do que o homem, né? Exatamente. E a idade dos homens? Qual que você acha que sofre mais? O mais novo ou o mais velho? Cara, não tem idade. Não tem idade. Não tem idade, irmão. É muito incerto. É. Eu já vi cara, assim, de 40 e poucos anos, do moleque mesmo, de 17, 18, entendeu? Então... É porque eu imagino que o moleque, para ele é pior, porque ele acha que aquela mulher realmente é a mulher da vida dele, né? Geralmente, aquele amor platônico de colégio, entendeu? Já o cara mais velho, ele já viveu umas decepções, né? Talvez esteja mais calejado. Sim. Mas depende também, é verdade, depende muito, né, cara? Do relacionamento que o cara teve, né? A quanto intenso foi, né? Isso. Toda a história, todo o tempo, né? É. E querendo ou não, por que que todos os caras passam por isso? Porque eles não entendem exatamente como esse processo funciona na mente deles. Depois que eles entendem, eu, por exemplo, posso me pegar como exemplo, depois que eu entendi esse processo, como que funciona na nossa mente, a gente consegue entender os motivos pelos quais aquele relacionamento acabou. Eu, por exemplo, muitas vezes entrava naquela energia feminina, né? Que inclusive a gente até falava na Red Pill. Não sei se o Tiago contextualizou um pouco sobre isso aqui. Não, não. Sobre polaridade. Polaridade feminina e masculina. O homem precisa entender qual que é a polaridade dele dentro da relação, qual o papel. E querendo ou não, a parte mais emocional e afetiva que busca mais o afeto ali dentro do relacionamento é a mulher, né? Sim. Tanto que você percebe isso por meio de reclamações. Ai, você não liga mais pra mim. Antes você era mais romântico. Você era mais carinhoso. Entendeu? Agora você não presta mais atenção em mim. Você não me elogia. Olha aqui o meu cabelo que eu pintei pra você. Então, muitas vezes, a mulher... Esse sinal de polaridade saudável dentro de um relacionamento vai vir por meio de reclamações. A mulher vai estar fazendo algumas reclamações, mas isso é saudável. Porque alguns caras, inclusive, até reclamam, mas isso é saudável. Porque isso indica que ela ainda tem interesse e tem admiração por você. Porque o pior sentimento que uma mulher pode ter por você, como homem, a sua namorada, a sua esposa, pra quem tá assistindo aí, é o sentimento de indiferença, cara. Que é aquele sentimento que ela olha pra você, ela não sente mais nada. Entendeu? E aí, realmente, acabou quando chega a esse estágio, né? Eu diria que, assim, a mulher não sente raiva, mas ela também não sente nada por você. Porque quando a mulher ainda sente raiva por você, ela sente ódio, isso significa que, querendo ou não, ela ainda tem um sentimento por você. Por mais que seja negativo, ela tem. Por quê? Porque você tá ali dentro da cabeça dela. E as mulheres, elas se apaixonam pelo cara que marca a imaginação dela. É aquele cara que não sai da cabeça dela o tempo inteiro, né? Sim. Ela fica pensando nele o tempo todo. Por mais que ela tenha ainda ali uma raiva, aquele desgraçado, aquele maluco, não sei o quê, aquele cara que raiva, que ódio que eu tenho dele. Mas aí, você não tá na cabeça dela ainda, entendeu? Agora, quando tem indiferença que ela não sente mais nada, aí já era, irmão. É pro cara recuperar. Não. Nem recupera, nem recupera, né? Porque, inclusive, ainda tem dois tipos de término, né? Quando a mulher, quando, por exemplo, você faz uma raiva pra mulher, digamos assim, você vai pra, não chega nem a ser questão de traição, sei lá, você fez algo que ela não gostou. E aí, de alguma forma, rompeu ali, vocês deixaram de se falar, mas ela ainda tem desejo por você. E ainda há uma possibilidade, né, de você fazer uma reaproximação ali, mas se o cara quiser, vai ter que ter paciência, né? Sim. Porque pisou na bola, enfim. E existe o outro, o cenário, que é isso que eu falei agora, a mulher não tem mais nenhum desejo por você. Então, nessa situação, não tem o que fazer, né? O cara, a não ser seguir a vida. E aí que muitos caras não conseguem, né? É foda, cara. É foda, foda mesmo. Já vi cara, assim, destruído, cara. Na minha família tem, inclusive, isso. É, eu vi cara destruído, assim, de cara não conseguir sair da relação, tá numa relação bosta, aí acaba, e o cara ainda fica pensando na mina, fica tentando de todas as maneiras voltar. É foda, é triste de ver, velho. Exato. E um comportamento que muitos tentam adotar é o quê? Eles tentam encontrar, na próxima mulher, eles tentam encontrar uma outra mulher com características semelhantes a ex. Da anterior. Porque ele não conseguiu se desapegar dela. Porque ele quer aquele padrão, né? Exatamente, né? Inclusive, ó, o que que brincavam recentemente, né? Com o próprio Neymar, que o Neymar não conseguiu tanto esquecer aquela ex-namorada dele lá, que ele tá agora com uma garota morena e com o mesmo nome que ela. Mesmo nome, hein? Mesmo nome. Eu tava vendo isso um dia desse, inclusive, até aderrisada. Falei, caramba, pior que é verdade. Enfim, eu não sei, né? Não conheço pessoalmente, a gente não sabe. Só de fora, assim, não dá pra gente julgar, né? Teria que trocar uma ideia com o cara pra saber se existe ou não, né? Mas aí, enfim, só existe na cabeça dele, né? Ele que sabe, né? Sem dúvidas, mas é foda. Eu imagino que deve seguir os padrões mesmo. Né? Segue esses padrões. É, porque o cara, que nem você falou, o cara fica viciado, né? Fica viciado. Fica viciado naquele, naquele padrãozinho lá da mulher, né? Exato. Tanto como eu falei pra você, tem caras que eles não conseguem sentir atração por outra mulher a não ser a ex dele. Sim. Ele tá viciado naquelas experiências que ele teve com ela, entendeu? Então é somente ela. Eu falo, cara, você não consegue se relacionar com nenhuma outra mulher. Já tentou conhecer uma outra mulher, já saiu, já trocou ideia com uma diferente. Ele fala, cara, eu não consigo, não consigo, não consigo esquecer minha ex, tem que ser ela. Não, irmão. Aí eu tento explicar pro cara o que aconteceu. Esse processo tá, você tá preso emocionalmente a ela porque esse processo ainda tá na sua mente. Você vai ter que entender até você desapegar dessa tua ex-namorada aí, entendeu? É foda, meu. É foda o bagulho. E... a questão do cara, quando o cara vê a mina com outro cara já. Acho que também é o bagulho que leva o cara à psicose louca, né? Total, total. Inclusive, eu cito isso no meu livro. Esse é um dos maiores medos que os caras têm após um término de relacionamento quando a mulher termina com ele, que é o quê? Ela ir pra outro cara, né? Assim que terminar, ele fala, cara, e se minha namorada arruma outro nesse tempo? Eu falei, cara, ela não é mais tua namorada. Se ela fosse, ela estaria com você, entendeu? E isso é normal, irmão. Entendeu? Ela vai realmente sair com outros caras, ela vai se dar a oportunidade de conhecer outros caras, entendeu? Vai seguir a vida dela, assim como você também deveria. Deveria estar seguindo a sua, né? Seguindo a sua, entendeu? Então, ele fica preso ali, aquela mulher, fica se martirizando, entendeu? Aí vê que o outro cara, o cara pira, né? Isso. Inclusive, eu tenho até um trecho que eu falo assim, ó, se ela tratar com outro, não é mais problema seu. Porque para pra pensar, todos os recursos que você investia nessa mulher, no relacionamento que vocês tinham, agora você vai ter que investir só em você. Ó, o tempo que você disponibilizava pra ela, às vezes recursos de grana mesmo, que vocês tinham que sair, você tinha que pagar um jantar, um lanche, tudo mais. Agora esses recursos todos são só pra você, cara. Sua energia, agora você não vai ter que dar satisfação pra ninguém, pra onde você vai, o que você tá fazendo, o que deixa de fazer, entendeu? Agora, você tá livre, irmão. Você tem essa liberdade agora pra você cuidar da sua vida, entendeu? E aí você precisa agora dar atenção em quais áreas da sua vida que tá precisando ali dar, você dar um gás, entendeu? Sei lá, de repente a tua área emocional, como é que tá agora, tua área financeira, teu lado espiritual aí, que é importante, que todo mundo tem, né? Entendeu? A tua família, sabe lá, sei lá, fala com teus pais, quanto tempo que tu não visita teus pais, visita aquele teu amigo que já faz um tempo que você não vê, entendeu? Então, o que que tá acontecendo? Dá uma olhadinha aí, o que que tá precisando melhorar na tua área aí agora, em qual área da tua vida, entendeu? Então, sempre tem alguma coisa pra você olhar aí, pra você não ficar ocioso, porque é esse teu ócio aí que vai te levar à ruína, você vai se isolar, você vai ficar pensando na sua ex, e aí você fica preso, você fica estagnado, entendeu? Você não faz nada da sua vida. Não faz nada. Tem um amigo meu, engraçado falar isso, tem um amigo meu, faz umas três semanas, ele contou minha história, né? Ele já é mais velho já, e aí ele contou a história quando ele separou da ex-mulher dele, ele falou que ficou psicopata, falou que ficava esperando ela sair do trabalho, seguia ela, falou, mano, vou matar esse cara que ela tá, vou matar esse cara que ela tá. Olha só. Ele falou, meu, graças a Deus, eu não encontrei com esse cara, mas eu fiquei numa neurose assim, que eu acho que se eu achasse o cara, eu ia matar o cara, eu matava o cara. E assim, ela terminou, falou, não dá mais, não quero mais, passou um tempo, ela arranjou outra pessoa, normal. Normal, o que acontece? Aí ele falou, quando arranjou outra pessoa, aí ele surtou, aí fora que caiu a ficha dele, aí ele perseguia ela, puta que pariu. Isso é complicado, né? E acontece muito isso daí, né? Acontece muito. Acontece, Johnny, acontece, irmão. É porque esse daí foi um estado, um caso mais hard, assim, que eu ouvi falar, mas já vi outros, assim, pelo menos, no mínimo, o cara fica stalkeando a rede social, no mínimo. Ficam, todos ficam. Cara, minha ex tá fazendo isso? Falei, cara, por que você ainda tá acompanhando a tua ex? Já foi, irmão. É, meu. E muitas vezes, quando o cara fica nessa situação de não esquecer a ex, ficar perseguindo a ex, ficar tentando arrumar uma explicação, ficar stalkeando, esperando ela na porta do trabalho, como você falou aí, é porque o cara ainda tá preso naquele estágio de negação. Isso mesmo. Né? Acho que é dele ainda, né? Perfeito. Como os estágios do luto são semelhantes ao de um término, tem o estágio de negação, a mente dele se recusa a aceitar que o término acabou, entendeu? E aí tá muito também relacionado à crença da alma gêmea, né? Que a Red Pio, ela tenta quebrar isso de alguma forma. Cara, não existe a alma gêmea. Então, na mente do cara, ele não aceita. Por quê? Porque na cabeça dele ainda, a mente dele ainda tá reproduzindo aquelas cenas que ele tinha com a mulher no relacionamento, entendeu? Então, ele não aceita. Pra ele, ele não caiu a ficha. É como se fosse parecido mesmo à morte de um ente querido nosso, né? A gente não aceita, a gente não acredita que o nosso ente morreu. Vai ver mais, né? E nunca mais vai ver, entendeu? Por isso que demora pra cair a ficha pro cara. Entendeu? O cara tá adormecido ali na consciência dele, né? Aí fica sofrendo, fica criando histórias na cabeça. Que só existem na mente dele. E isso aí, cara, leva o cara à ruína totalmente. Imagina, imagina. Deve ser muito foda. Nunca passei por um bagulho tão hard assim, mas já teve finais de relacionamento que eu fiquei muito mal, cara, muito mal. Mas pra mim sempre era esse rolê. Primeiro momento, eu ia pra loucura, gandaia, pegar a mulher, blá, blá, blá. Aí um belo dia eu falava, caramba, eu tô sozinho, velho. Era tão bom quando eu tava com ela, meu. Aí você começa a se martirizar. Por que que eu fiz isso? Por que que eu fiz aquilo? Aí você fica se martirizando, martirizando, batendo o chicote nas costas. Aqui, ó. Meu Deus do céu, eu não presto, mano. Eu sou um lixo. Isso. E não é isso. E aí o tempo vai passando, né? É, e depois você para e olha, assim, pro passado e você fala, mano, que trouxa que eu fui, mano. Eu ter seguido minha vida do jeito que ela seguiu e é isso aí. Acaba, né, cara? Coisas acabam, né, meu? Até a gente, inclusive, né? A gente não tem jeito pra viver eternamente. A gente morre, né, velho? Exatamente, né? Então, e inclusive, né, eu tenho um post que eu até falo sobre isso, né? Coisas que você não deve fazer após um relacionamento. Coisas que nenhum homem deve fazer após um relacionamento, que muitos caem nesse erro, né? Que é basicamente tentar o quê? Tentar anestesiar aquela dor que ele tá sentindo ali naquele momento. Muitas vezes o cara cai em festa, em bebedeira, né? Um garoto de programa, vai pro garoto de programa pra tentar esquecer a ex, que muitos caras acreditam que é assim, ah, terminou com uma, vai pegar outra, que você esquece rapidinho. Cara, tudo bem. Anestesiar, você falou. Vai anestesiar aquela dor. Cara, você tá anestesiando essa dor. Você não tá tentando curar a dor. E eu sempre falo que a melhor forma de você curar uma dor é deixando doer. É isso mesmo. Entendeu? Você deixa aquela dor ali, que uma hora ela vai passar, uma hora ela vai diminuindo, né? Um pouco aquela dor. E querendo ou não, é muito bom você passar pela dor, porque lá na frente você vai lembrar que você passou por aquela dor e aquilo te tornou mais forte. Te madurece, né? Aquilo que não te mata, te deixa mais forte, né? Não tem esse jargão aí. E é normal do ser humano, né? Querer fugir da dor. Busca pelo prazer e fuga pela dor, né? Todo ser humano tem isso implantado biologicamente dentro dele, né? Uma autodefesa dele, né? Exatamente, né? Então, assim, eu sempre falo pros caras, ó, não fica tentando anestesiar a tua dor. Entendeu? Permanece do jeito que você tá e tenta trabalhar internamente, porque o que vai acontecer? Se você não trabalhar essa dor internamente, você vai pros próximos relacionamentos cometendo os mesmos erros. E vai fazer o mesmo rolê, vai anestesiar. Entendeu? E a grande maioria faz isso, né? A grande maioria faz... Muitos caras. Que nem eu fiz aqui, o exemplo meu. Saia quase todo dia, bebia pra caramba. Exato. Na loucura, na loucura. Inclusive, eu tava até sexta-feira gravando com a Nátaly, né? Ela até participou aqui também. Gente boa. Gente boa, boníssima demais, né? E ela tava também comentando isso, né? E eu... Até chegou um ponto que eu comentei com ela. Olha, tem coisas que... Nátia, que inclusive a própria Red Pill me ensinou que talvez, não menosprezando o trabalho da psicologia, dos profissionais, não me explicaria. Que era essa questão de polaridade de energia feminina e masculina, né? Porque foi o meu caso. Eu tava muito naquela frame feminina ali e isso gerou mais repulsa por parte da mulher. Querendo ou não, por outro lado, os profissionais de psicologia e a psicologia em si desempenham um trabalho muito grande que é justamente trabalhar nessa parte emocional e cerebral, né? Nesses estímulos do cérebro que o cara tem após o término. Como foi, por exemplo, o caso do teu amigo aí, né? Ele não conseguia entender e passar por esse estágio de negação que ele ficou preso, né? E aí muitos caras acreditam que vão superar isso de uma forma mais rápida com coisas externas, né? É. Com bebidas, com festas, com outras mulheres. Sim. E na maioria das vezes não é bem assim. Puta ilusão, puta ilusão. Total. Até porque ele vai lá, dentro com a garota de programa, acabou. Sim. Ele volta pra realidade, entendeu? Ele volta pra casa sozinho e fala, caraca, não tem ninguém aqui. Exatamente. E quando você tenta anestesiar uma dor, ela vai voltar mais forte, né? Então, é isso que acontece. É, não tem como. Não tem como fugir. E desse meu colega, o que mais me deixa impressionado é que ele é mais velho, não é um um adolescente, né? É um fode dele, né? Pra você ver como tem a faixa etária indiferente, né? É indiferente, entendeu? Indiferente, verdade. Verdade mesmo. Mas é foda, cara. Você se prende, é foda, é sentimento, né, cara? É uma vida, né? Total. Você tem, você acaba fazendo planos, aí nesses planos aí, se bobear envolve que nem criança, acaba tendo um filho, rola várias coisas. É foda o bagulho. É foda. Total, irmão. E assim, a mulher, ela já leva isso de uma forma mais tranquila, como eu falei anteriormente, né? Ela já consegue superar ali aquele término muitas vezes até em um mês. Ela já consegue ir pra vida dela. Inclusive hoje, né, com Tinder e Instagram, as mulheres têm muito mais opções do que os homens, né? Então, querendo ou não, por isso que muitas vezes acaba um relacionamento, duas semanas a mulher já tá com outro cara. Sim. E aí o cara fica maluco, né? Que merda é essa? Tava me traindo. É isso mesmo. Entendeu? E aí o maior erro que os caras cometem após um término de relacionamento é tentar buscar satisfação com a ex-namorada dele, tentar explicações. Por que esse cara? De onde surgiu ele? Entendeu? Quem é esse cara? Que tava fazendo que tava me traindo e tudo mais, entendeu? Então, tipo assim, cara, não faz isso, irmão. Você vai gerar mais repulsa da parte dela ainda, entendeu? Então, não faça isso com você, cara. Acabou, aceita, irmão. Entendeu? Tenta trabalhar agora em você. Volta pra você. O desapego, o que os caras não entendem é que o desapego emocional tá basicamente em cuidar de si mesmo. Não é ah, tenho que esquecer a minha ex-namorada, não. É você voltar para si. Olhar em quais áreas da tua vida que estão precisando ali do seu esforço naquele momento. Porque todo mundo tem. Tá precisando de trabalhar em alguma outra área da vida, né? Pra tentar melhorar. Sim. Então, à medida em que você vai voltando para si, cuidando de si mesmo, você é um processo inversamente proporcional. Você vai, naturalmente, né? Se desapegando da sua ex-namorada. Entendeu? No caso dos homens, que eu tô falando. Você vai se desapegando. Você vai, por exemplo, tá focando em um projeto pessoal aí. Sei lá, tá construindo uma empresa. Eu sempre cito isso, né? Porque é algo que realmente vai te tomar muito tempo. Sim. Vai ocupar a tua mente, né? Vai, de repente, aprender uma nova habilidade. De repente, tocar um instrumento musical. Sim. Entendeu? E aí, você vai estar focado mais naquilo e, naturalmente, você vai se desapegando, né? Daquelas experiências da mulher. Sim. Mas não deixar de viver o luto, né? Exato. É importante viver o luto. Entendeu? Porque você vai, como eu te falei, vai passar por aquele processo de dor e isso é o que vai te tornar mais forte lá, futuramente. E você vai lembrar dessa dor que você passou e não cometer os mesmos erros nos próximos relacionamentos. Entendeu? Sim. E num relacionamento, o que você acha que, normalmente, o homem falha? Inclusive, essa parte do papel masculino, né? Desempenhar o papel masculino dele dentro de casa. Muitas vezes, o cara, ele não consegue lidar com o que a gente chama de os testes femininos, né? Que as mulheres fazem com eles. Então, assim, por exemplo, né? Você quer ver um exemplo? Isso aí, todo homem passa. A mulher chega do trabalho, né? Na maioria das vezes, né? O que ela espera quando chega em casa? Ser ouvida. E ela vai, muitas vezes, reclamar. Ah, a fulana lá tava brigando e não sei o quê. Tava enchendo o saco e tudo mais. Ela vai reclamar. Ela vai falar do dia dela, né? Tudo que ela quer mais é ser ouvida. E muitas vezes, os caras ou não têm paciência pra ouvir a mulher dele. Ou eles vão brigar, né? Porque eles não querem ouvir. Ou vão tentar dar uma solução. E muitas vezes, a mulher vai falar bem assim, por que você tá falando isso? Eu só quero que você ouça. Muitos caras não entendem. Eu só quero que você ouça o que eu tô falando. Eu não tô querendo solução. Eu não tô pedindo nada pra você falar nada. Eu só tô querendo que você me ouça. E aí, muitos caras ficam irritados, brigam e falam, Ah, por que você tá me falando, então? E eu, depois que eu entendi essa dinâmica, eu passei a adotar essa moldura mais masculina, como eu te falei, em relação à polaridade, né? Aham. É basicamente você assumir o teu papel, saber qual é o teu papel dentro do relacionamento, saber e assumir o teu papel e deixar a mulher fazer o dela, né? Querendo ou não, ela vai estar agindo de acordo já com a natureza dela, com a energia dela. Você que tem que estar pronto ali, firme e forte pra emocionalmente falando, porque a mulher, no instinto mais primitivo, o que ela busca? Segurança, acolhimento. Segurança emocional, de saber que um cara ali tem alguém pra ouvir os problemas dela e ajudar ela a lidar com aquela situação da melhor forma possível. Não que nós homens não tenhamos nossos problemas emocionais, a gente tem, né? Mas é basicamente isso, a mulher, ela quer muito ser ouvida e muitas vezes o cara não tem paciência. Inclusive, eu sempre falo que, inclusive, é sempre o papel do homem ouvir os problemas da tua mulher. Porque se ela não falar pra você que é o namorado ou o marido dela, ela vai contar pra quem? Ela vai contar pro Ricardão? Que muitas vezes eu falo, cara, é aquela velha história, né? Ela vai se abrir pra outro cara, nunca deixa tua mulher falar dos problemas dela pra outro cara. Porque é aquilo, um ombro amigo pra chorar logo se torna um pau pra ela sentar, cara. É, infelizmente, cara. E aí muitas vezes os caras vão reclamar, ah, ela me traiu, mas tá, tudo bem, não tô dando justificativa, mas que motivos levaram essa traição, entendeu? É, porque, vamos falar sinceramente, né? A gente que é homem e vive no meio de homem, velho, tem um monte de cara que se aproveita da fragilidade de mulher. Tem. Tem um monte de cara que se aproveita. Vai lá, o cara pega e vê a mulher lá no relacionamento bosta, ela reclamando, aí o cara dá o tal do ombro amigo, né? Exato. Já com a segunda intenção. Total, irmão. Tem muito cara que faz isso, inclusive a gente chama esses caras de beta-orbitadores, né? Que ele fica ali naquele, ele se coloca na friendzone da mulher, sabendo que a mulher tem um relacionamento, esperando a primeira oportunidade, o primeiro momento de vulnerabilidade da mulher pra que ele possa ali pegar a mulher, entendeu? Sim. Esperando a primeira brecha pra mulher reclamar e aí é que muitas vezes leva a traição feminina, né? É, igual também quando a mulher se separa. Parece um monte, velho. Exato. Um monte de cara, pô, você parou, agora é minha oportunidade, ela tá ali ferida, machucada, vou me aproveitar. E o pior é que você aproveita mesmo. Exatamente. Você aproveita que ela tá fragilizada ali. Tá fragilizada emocionalmente, querendo um ombro amigo, querendo um cara. Aí chega o cara fingindo que é o príncipe encantado. É. E fisga ali. Total, irmão. É uma coisa que as mulheres tem que tomar cuidado. Perfeito, perfeito. Tem que tomar muito cuidado. Porque tem vezes que ela vai achar porra, que bacana esse cara. Não, o cara tá sendo um personagem. Exatamente. Porque ele sabe que você acabou de sair de um relacionamento, que muitas vezes era um relacionamento tóxico. Aí ele vai se pintar o príncipe encantado. Isso, perfeito. E depois que ele conseguiu o que ele conseguiu, ó. Já era. Pista. Já era, irmão. Não liga mais, some. Exatamente, inclusive. Bloqueia no WhatsApp, tudo. E já era, mano. Ela vai ficar sofrendo ali mais uma vez por um outro cara que só veio pra ferrar com o emocional dela. E aí vai achar que todo homem é assim. Perfeito, perfeito. Você matou a pau exatamente o que a maioria dessas mulheres que você vê reclamando na internet que todo homem é igual, nenhum homem presta. É uma mulher ferida, cara. Emocionalmente falando. Ou por um ex, ou por um cara que passou na vida dela ali se pintando como um personagem e se acaninhou ela, entendeu? Tem uma parada, uma parada que eu sempre, eu sempre falo assim pra mulheres, assim, até em discussões. A mulher, quando ela quer arranjar um cara 100% pra ela, tem um teste simples, velho. Segura, fecha as pernas. Se você conseguir fechar as pernas, ficar lá com o cara um mês, dois meses, sem ter relação com ele, pode ter certeza que esse cara vai mais longe que você. Sim, sim. Pode ter certeza. Porque tá cheio de lobo na noite, velho. Tá cheio de lobo na noite. O cara é mó legal, pá. Ó, sou carinhoso, sou o príncipe, ó, abro a porta do carro, trago flores. É tudo, é tudo um personagem que o cara cria. É uma mentira que o cara cria. Você quer ver um exemplo disso? O golpista do Tinder. É. O golpista do Tinder foi um cara que, nada mais, nada menos, se pintou de um personagem pra várias mulheres. Isso mesmo. Só que a diferença, ele aplicava golpe nela. Entendeu? Então, o golpista do Tinder é o maior exemplo de um cara que utilizou da redpill e da hipergamia feminina a favor dele. Sim. E iludiu, ele criou um personagem na mente das mulheres, um cara rico, com prestígio social, bem sucedido, um príncipe encantado, que ele não era só... Além desses atributos que ele tinha, né, financeiro, social, e tudo mais, ele se pintava como um cara romântico, um príncipe encantado e muitas vezes o que ele fazia? Ele gerava aquele gatilho de escassez com a mulher, né? Ele ouviu o documentário depois. Sim. Ele ia lá, né, conquistava aquela mulher, deixava aquela mulher completamente apaixonada por ela, proporcionava várias experiências que deixavam a mulher completamente viciada. Nossa, que incrível, né? E aí, quando ele estava na cama com a mulher lá, ele falou, ó, tenho que ir, estão me chamando para uma reunião antes de trabalho agora, entendeu? E ele cortava já aquele vínculo ali para deixar a mulher totalmente apaixonada por ele e correndo atrás dele, ligando para ele, ó, onde é que esse cara está, eu quero ele e tudo mais, entendeu? E aí, ele ia fazendo várias vítimas, né? É, infelizmente, na noite, cara, tem um monte de cara assim, um monte de cara que só quer se aproveitar, é o bonzinho, é o legalzão, mas se você realmente acabar se casando com um cara e se bobear, é o cara que grita, é o cara que bate, é o cara que... Exatamente. O que abusa, né, do rolê. Não tem problema, meninas, se vocês pegarem, sair para o rolê para pegar e ficar com o cara numa noite, mas não acho que esse cara vai ser o seu marido. Até porque... Raramente, raramente, pode acontecer, não vamos dizer ser generalista, mas raramente vai acontecer isso daí, ainda mais numa balada, você procurar uma balada, isso, perfeito. Raramente, não é um ambiente para você procurar o cara que talvez seja o pai dos seus filhos. Até porque, para para pensar, Johnny, a pessoa que está na balada, sendo homem ou mulher, o que ela está indicando ali? Eu estou aqui para curtição, irmão. É, e não tem problema. Eu não quero compromisso. Não tem problema. Eu não quero reclamação, não quero compromisso com ninguém, eu quero curtição, né? Isso mesmo. Entendeu? Inclusive, recentemente, eu ouvi um corte de um cara falando que as amigas deles eram totalmente namoráveis, mas que vão para a balada, mas são namoráveis. Sim. Acho que não existe o meio termo. Tudo bem, elas podem encontrar um cara que esse cara faça ela sair daquela vida de balada, mas eu acredito que seja muito difícil. Talvez seja um outro cara que também curta rolê ali, curta balada e tudo mais, né? Mas é o que eu sempre falo, tanto homem quanto mulher, se tem uma vida constantemente de festas e balada, essa pessoa está indicando que ela não está a fim de compromisso. Sim. Porque relacionamento, querendo ou não, cara, uma hora ou outra ele vai cair numa rotina. Sim, é o bagulho de casa, ficar de boa. Entendeu? Sim. É a realidade. E aí, nisso é que muitos homens se perdem. Por quê? Ele para de treinar, ele para de fazer as atividades que ele estava fazendo quando ele conheceu a mulher. Sim. Fica mais acomodado, só come, só fica assistindo televisão, jogando videogame, assistindo jornal, e aí já era. Eu conheço casos, assim, pessoais próximos a mim, casos da minha família, amigos da minha família, que o relacionamento esfriou. Caso que a mulher era totalmente, perdidamente apaixonada pelo cara, e hoje ela sente desprezo e nojo pelo cara, porque o cara só fica em cima de um sofá, vendo jornal, vendo política, totalmente brigando ali com coisas que ele não tem, que estão totalmente fora do alcance dele, não está fazendo nada. O controle dele, né? E não agrega nada à vida dele, né? Nada, nada. E a mulher, velho, uma das coisas que as mulheres mais incomodam uma mulher dentro de casa no relacionamento é ver o marido dela sem fazer nada, velho. Ah, imagino. Todas as mulheres reclamam disso, eu já ouvi, e é uma coisa que, desde criança, eu ouço direto essa maior reclamação das mulheres, esse vagabundo, não faz nada, esse trouxa, esse encostado. E, ó, cara, eu dou razão pra elas, cara. Sim, eu também, dou razão. Dou muita razão. E eu falo pra vários colegas meus, eu falo, velho, não tenha vergonha de fazer um trampo, tipo, na música tem muito isso, né? Sou músico, né? Na música tem muito isso, os colegas músicos falam, não, só sou músico, cara. Não sei fazer mais nada, não. Aí o cara tá num relacionamento, aí só fica ali, ó. Músico, cara, você vai tocar umas três, quatro vezes por semana, à noite e olha lá. Beleza, dá pra se virar, mas tem vezes que uma semana não vai ter. Exato. Pra mulher, cara, isso daí é muito incômodo. Total. É muito incômodo. Eu entendo, elas estão corretas, cara. É muito incômodo. Se o cara não tá fazendo algo a mais ali, cara, ela vai se incomodar. E aí muitas vezes esses caras falam, não, mano, eu vou trabalhar de entregador de iFood, você é louco, eu sou músico, cara. Mas, cara, a mulher vai te dar muito mais valor por você ser o entregador de iFood, por se rebaixar, né, querendo ou não, o cara se sente rebaixado, se rebaixar, fazer um trabalho desse, foda-se o dinheiro que você tá ganhando. Exatamente. Foda-se. O que importa é falar, nossa, ó, meu marido é mais forçado, ó, pra ele não ter tempo ruim. Exato. Mas ele tá trabalhando de iFood, entregando iFood, Uber. Não, mas ele é trabalhador. Tem mulheres que vão reconhecer, né, cara? Vai reconhecer pra caralho, vai te dar um puta valor, vai te ajudar a você crescer, vai agregar e vocês vão crescer junto. Exatamente. Essa é a melhor atitude, se você ficar ali só encostado, sugando a mina, não, 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 não vai adiantar, cara. Não vai rolar. E aí não adianta depois você falar, ela é uma vagabunda. Isso. Ela não presta, que é o que os caras saem falando, né? Saem falando, né? Pô, ela é uma vagabunda, queria me largar, que nem você falou. Aí uma semana depois ela tá com outro cara, ó lá, ela já tava com esse cara, tava me traindo. Não é, velho. É você que é um puta de um vacilão e plantou isso daí pra colher, velho. Então, exatamente. Isso acontece bastante. Inclusive, ó, você tocou em um ponto bem importante, que é o quê? Quando o cara tá... Muitos homens não têm um propósito definido de vida. Quando você tem um propósito definido de vida, a mulher, ela vai estar contigo. Se de repente uma mulher te largou, vai vir outra no caminho. Sim. Quando você tá realmente focado em alcançar o teu propósito, vai aparecer mulheres no caminho. Sim. Irmão, isso é uma parada que... Eu não sei se é uma lei do universo, cara, mas isso aí acontece. Entendeu? Então, muitas vezes, a falta de propósito no homem é o que leva à perda de atração da mulher no relacionamento. Sem dúvidas. Porque, para pra pensar, você deu o caso aí do cara que é músico, que poderia estar trabalhando de iFood por um tempo. Cara, se você quer muito isso na tua vida, se você quer muito estourar como músico, irmão, cara, eu quero muito isso. Isso tá fervendo dentro de mim. Cara, eu vou fazer outro trabalho aqui pra me ajudar a condicionar até eu conseguir o meu objetivo aqui como músico. Entendeu? Então, isso é o que vai me dar força todo dia pra levantar da cama, pra tirar a bunda do sofá e correr atrás do meu objetivo, cara. Entendeu? Não importa o que aconteça, eu vou lutar pro resto da minha vida pra me conseguir alcançar o meu foco aqui. E não ter medo de trabalho, né, cara? Não ter medo de trabalho, arregaçar a manga mesmo, ir pra meter a mão na massa. Porque o cara pode ir e falar assim, ai, minha mulher vai se sentir envergonhada de mim por eu estar vendendo água no farol. Isso. Não vai, tá, cara? Não vai. Uma mulher, como se fala, né, mulher de valor, ela vai olhar aquilo lá e falar, meu marido é foda. É. Vai falar, meu marido é foda. Algumas vão reconhecer, outras realmente, como você fala, a gente fala, né? Algumas vão largar, outras... Isso, se largar, cara, se ela te largar por isso, ótimo, agradece. Ótimo, irmão. Agradece que essa mãe não presta. Exatamente. Foca no teu ali, que lá na frente, você vai colher os frutos do teu trabalho. Isso mesmo. Porque uma mulher, uma mulher de valor mesmo, uma que preste, ela vai falar, porra, o cara é foda, o cara é foda. O cara era engenheiro, tá sem emprego, mas ele se submeteu a sair na rua vendendo paçoquinha. É. Né? Ela fala assim, esse cara é foda. Exatamente. É porque hoje aqui no Brasil tem muito essa cultura ainda de chacota com emprego. Mano, pra mim, tudo é trabalho. E outra coisa, Johnny, não sei se você vai concordar comigo, se você tem preconceito com o dinheiro, o dinheiro vai ter preconceito com você também. Sem dúvida, sem dúvida. Entendeu? Então esse pessoal aí que tem vergonha de, por exemplo, vender água no... Eu já fui comerciante de rua já, Só pra você ter uma ideia, inclusive com a minha mãe, antes da pandemia aí, quebramos lá uma loja. Mas foi por consequência de que, cara, aconteceu com várias pessoas no Brasil inteiro, né? Sim, o bagulho foi louco. É, pesado. E aí, cara, eu não tinha essa vergonha de... Cara, vergonha é ficar sem dinheiro, é ficar sem grana pra pagar você. Entendeu? Vergonha é ficar sem grana, mano. Vergonha é você... Não é você trabalhar de... Seja lá o que for, entregador de iFood. Vergonha, vergonhoso é você, por exemplo, não ter sequer um dinheiro pra você pagar um Habibis pra tua namorada. É, isso mesmo. Entendeu? Isso é vergonhoso, irmão. E não é por questão de dinheiro. Não é por questão de dinheiro. Porque, assim, pode ser um chocolatinho que você leva pra ela. Sim. Ou só que nem você falou, o ato de você ele estar fazendo alguma coisa. Talvez ela fale, não, não, não precisa pagar, eu ganho muito bem, fica tranquilo. Mas o ato de você estar se mexendo, fazendo alguma coisa, ela fala, pô, o cara é esforçado. É esse cara que eu quero, que ele vai somar comigo. Eu acho que pro ambos os lados, né? Tanto pro homem quanto a mulher, ele sempre tá buscando alguém que some. Não é por interesse financeiro, mas alguém que some pra você conseguir seus objetivos, pra você crescer na vida. Que vai estar com ele ou com ela nos piores momentos da vida, de repente. Você quer ver quem tá do teu lado? Fica doente. Meu avô sempre falava isso. Minha avó também. Fica doente. Fica doente. Vê quem é que vai lá te ajudar, vai te dar um copo de água, vai te dar um remédio em cima de uma cama, entendeu? Isso mesmo. Será que essa mulher, ou tô falando inclusive até pras mulheres e pros homens também agora, né? Quer ver se o cara realmente, ou se a mulher realmente é de valor? Já ficou doente? Vê como é que ele te trata quando você fica doente. Isso mesmo. Você fica, querendo ou não, de certa forma, incapacitado de trabalhar, né? Como que essa pessoa te trata? Ela te conta, ela cuida de você, ela te trata bem, né? Ou ela muda com você, entendeu? Enfim, porque realmente essas pessoas aí, elas não vão fazer muita diferença na tua vida. Elas só vão te sugar ao invés de tomar. Se você quiser manter uma pessoa dessa, é um tiro no pé. Exatamente. É um puta tiro no pé, cara. Entendeu? E aí, querendo ou não, trazendo agora numa situação que acontece bastante, né? O cara muitas vezes construiu alguma coisa com a mulher ali e aí de repente ele vai lá e mete o pé na bunda da mulher e troca ela por outra mulher. Isso aí eu acho uma puta de uma sacanagem também. Eu tô sacanagem. E rola muito, hein? Do cara, sei lá, pegar um certo status, né? O grande exemplo que eu tenho lá é aquele primo rico lá. O Tiago Negro? É. Cara, mas o Tiago Negro, a mulher também, cara, era infernal, irmão. Eu vi uns vídeos ali da mulher que, meu irmão, era insuportável. O cara foi mostrar a casa dele, parece que se não me engano, foi em Alphaville. A mulher o tempo todo cutucando o cara, entendeu? Dando picuinha, jogando na cara. Eu falei, irmão... É porque assim, a gente que não vê muito, não acompanha muito que tá de fora, né? Os bastidores, né? A gente não tá muito nos bastidores ali e a gente não vê como é que é, irmão. Então assim, a mulher... É aquilo, né, cara? A mulher serve pra duas coisas na vida do homem. Ou ela vem pra ajudar o cara a prosperar ou derrubar o cara. E mesmo que não seja nem um e nem outro, ela vai se tornar um peso na vida daquele homem, né? Porque o cara vai ter que carregar aquela mulher nas costas, entendeu? Se ela não ajuda ele a prosperar e nem também derruba a vida dele, como é que acontece o caso de algumas, ela vai se tornar um peso, entendeu? Então, de alguma forma ou outra, ela vai contribuir ou pro crescimento ou pra queda daquele homem ali, entendeu? E muitas vezes o cara, quando ele chega em casa, o que ele espera da mulher? Paz. Paz. amor, querendo o nome da mulher e respeito, né, cara? Sim. Então, ele espera isso da mulher. Agora, se ele chega na casa, a mulher tá o tempo todo brigando, gritando. Ah, é foda. Fazendo picuinha, dando chincada na cara do maluco, entendeu? Uma hora o cara vai começar, o homem que vai começar a perder a atração e vai terminar aquela relação. Ela vai plantar pra isso, né? Pra que o homem queira sair fora. Exatamente. E se for um cara de valor, como o próprio Primo Rico que você falou aí, vai ter outras mulheres ali interessadas naquele cara, como foi o caso que aconteceu, entendeu? Então, ali foi o caso já inverso do que a gente começou falando aqui, entendeu? Que é um cara puta de valor, um cara inteligente, rico pra caramba, entendeu? Então, assim, o cara foi começando, aquilo foi começando a desgastar a mente do cara. E aí ele começou a olhar pro lado, né? Começou a olhar pro lado, entendeu? E tem sempre uma... Aí acontece também que muitas vezes o cara vai começar a reclamar da mulher e vem outra mulher e começa a ouvir, começa a... a mostrar pra aquele cara ali que ela também é uma mulher de valor e tudo mais. E aí que o cara... Que é a mesma coisa que você falou do cara, né? Que a mulher vai reclamar pro cara e em breve ele tá na cama com o cara. Exatamente. E a mesma coisa também com o homem, né? A mesma coisa também com o homem. Ele vai lá reclamar pra amiga, pra menina, se é um cara de valor mesmo, vai falar, pô, esse cara aí, imagina eu com esse cara. Toda mulher, exatamente, busca um homem de valor. Então, se for um homem de valor, ela não vai querer perder. E querendo ou não, cara, como que as mulheres elas identificam um homem de valor? Um homem que tá com outra mulher. Se, por exemplo, assim, as mulheres elas desejam um homem à medida em que outras mulheres também desejam, né? Aham. Mas em que sentido, cara? Sabe aquela velha história do restaurante, né? Se você chega numa rua, você vê dois restaurantes pra você almoçar. Você vê que um tá cheio e o outro tá vazio, com qual que você vai? Ah, no cheio, né? Você tem que... Você acaba indo. Exatamente. Você tem uma empresa, tem duas empresas, uma que tá contratando várias pessoas, outra que não tá contratando ninguém, em qual que você vai botar currículo lá? É. Entendeu? É a mesma analogia. Então, as mulheres elas gostam, elas veem valor no cara que já tem... Já é pré-selecionado por outras mulheres. Tanto que, antigamente, como é que as mulheres presumiam um homem de valor pra relacionamento? Pela aliança que o cara usava no dedo, né? Aham. Então, ela via um cara de aliança, opa, esse cara é um cara de valor. Por quê? Porque outra mulher já pré-selecionou... Confiou nele, né? Se tem outra mulher... Validou ali, né? Validou, validando esse cara. Se tem outra mulher que já experimentou esse cara é porque esse cara é um homem bom pra relacionamento. Então, antigamente, elas avaliavam se um cara era bom pra relacionamento só pela aliança que ele tinha no dedo, né? Então, hoje, as mulheres elas olham basicamente o quê? A nossa era mais moderna. Quantidade de seguidores no Instagram, né? Ou inscritos no YouTube, entendeu? Aham. O nível de influência social que esse cara exerce numa sociedade, né? O quanto ele agrega de valor pra uma sociedade. Então, é dessa forma que a mulher vai conseguir... Começa a admirar o cara. Exatamente, entendeu? E querendo ou não, ela vai realmente sempre ter mais mulheres. Uma prova disso que eu tô falando é que, por exemplo, hoje o Tinder, né? Vamos pegar o exemplo do Tinder aí. Hoje, as mulheres só dão match em apenas 4,5%, 4,13, 4,5% dos homens que estão no Tinder. Vou repetir de novo. As mulheres se interessam por apenas 4,5% dos homens que estão no Tinder. Às vezes, varia pra 5%, 3%, porque muitos caras também começam a namorar saindo do aplicativo, entendeu? E aí, fica sempre nessa métrica. Enquanto que 95% dos homens são rejeitados. Caramba. Entendeu? Pesquisa recentemente mostrou que 95% dos homens estão dispostos a se relacionar com boa parte das mulheres, mas boa parte das mulheres não querem 95% dos homens que estão ali no Tinder. Primeiro que, no Tinder, a maior quantidade de usuários são homens. 74%, se não me engano, são homens, enquanto que 25% são mulheres. Esse 1%, eu não sei exatamente do que é, ele não especificou. Então, já começa por aí. Então, ali é a prova mais definitiva da hipergamia feminina que elas tinham as preferências pelo melhor homem que vai prover segurança pra ela. E, basicamente, é que há poucos homens no topo da sociedade, no topo da pirâmide ali que elas se interessam. A maioria dos homens são totalmente medianos e rejeitados. Então, inclusive, aquilo ali é uma prova muito chocante pra, pode ser chocante pra alguns homens, né? Mas é a realidade que a gente vive, né? Então, o homem de valor, ele nunca vai ficar sem opções de mulheres. E o cara que tá, não é ainda de valor, mas que tá focado no propósito dele ali, totalmente definido, esse cara vai aparecer mulheres no caminho. Sim, sem dúvidas, cara. Eu já vi casos, assim, de colega meu, assim, trabalhando em trabalho braçal, trabalhando, assim, se for pensar, assim, bem, bem... Tipo, se o cara não for determinado, o cara vai morrer ali trabalhando naquele trampinho ali, né? Vai ficar naquele looping. Mas só que a mulher via um puta valor no cara, fala, caramba, o cara trabalha ali, ó, nesse trabalho braçal, mas, ó, tá indo pra faculdade à noite, tá fazendo estágio, tá se desenrolando, né? Porra, é o bagulho do VSM, né? Isso, tá construindo. Vai pras nuvens. Aí pode ter o mesmo cara que trabalha num... Trabalha até que bom, mas encostado. Vai falar, vixe, esse cara aí, ó... É, importante ressaltar que o VSM, ele tem quatro pilares, né? O financeiro, o status social, a aparência, né? E o game, que é quanto que o cara consegue desenrolar ali na live, entendeu? Que é, muitas vezes, aquele cara que vai pintar um personagem, vai falar o que a mulher quer ouvir e ele vai conseguir levar ela pra cama. Mas o importante que você falou nessa... Em relação à construção de valor, é que, assim, muitas vezes, as mulheres, elas têm dificuldade pra encontrar um cara que tem um potencial de crescimento, que tá em ascensão na vida dele. Sim. Algumas, a maioria, pra falar bem a verdade, elas querem já o cara pronto, como eu falei, né? Sim. Que tem essa estatística do Tinder que mostra que elas querem exatamente o cara lá mais prestigiado. E à medida que elas verem outras mulheres correndo atrás, elas vão falar, pô, esse cara tem valor porque senão não tinha nem uma mulher correndo atrás dele, né? Algumas mulheres têm dificuldade pra encontrar esse cara que tá em ascensão, tanto que agora você, não sei se faz sentido pra você o que eu vou falar agora. Né? A primeira coisa que a mulher pergunta pra um cara quando ela tá conhecendo ele é o quê? Com o que você trabalha? O que você faz, né? O que você faz da vida, né? Porque, querendo ou não, no instinto mais primitivo dela, ela tá buscando o quê? Se esse cara vai ter condições de prover ela futuramente pra uma família, se ela vier a constituir com ele, entendeu? Então, querendo ou não, isso é um mecanismo de defesa da mulher. Porque quando ela tá selecionando um homem pra relacionamento, ela basicamente tá querendo o quê? Ela tá buscando segurança e ela tá entregando o óvulo dela pra ele, né? Ó, eu tô escolhendo você, né? Como um homem que eu considero de valor que vai, né? Ter condições de me proteger e futuramente nossos filhos, tá? E por conta desse fator intrinsecamente biológico que eu falo pra gente, que eu chamo das mulheres, é que muitas delas têm dificuldade de encontrar esse cara que tá em potencial de crescimento. E um equívoco, assim, que eu acho, inclusive, que as mulheres cometem muito, né? As mulheres, elas não conseguem entender basicamente o quê? Quando elas perguntam a profissão do cara, elas botam, elas selecionam os caras em uma caixinha. Ah, vamos por exemplo, aquele ali é engenheiro, aquele ali é médico e aquele ali é advogado. E o que ela vai basicamente fazer? Ah, quanto é que ganha um engenheiro? Um engenheiro ganha 15 mil. Quanto que ganha um advogado? O advogado ganha 20 mil. Quanto que ganha um médico? É, 25 mil. Tô dando exemplo, não sei exatamente a faixa salarial de cada um, né? A mulher, ela pergunta a profissão dos caras, ela começa a botar os caras em caixinhas, né? Ah, aquele ali é engenheiro ganha tanto, aquele ali é advogado ganha tanto, aquele ali é médico ganha tanto. O que eu poderia dizer para as mulheres, basicamente, quando ela está selecionando um homem para relacionamento, é para ela enxergar o potencial que esse cara tem, a capacidade que esse cara tem para fazer dinheiro, para fazer grana. Sim. Se hoje, se eu fosse uma mulher, ou se eu fosse dar um conselho para uma mulher na hora de selecionar um cara, ao invés de ela perguntar a profissão do cara em si, eu falaria para ela observar a capacidade que esse cara tem para fazer dinheiro, o faro que esse cara tem para fazer dinheiro, porque no final das contas é o que vai contar, não vai contar a profissão, né? Como você vê aí, muito engenheiro, muito médico, advogado, que está falido. Sim. Entendeu? Título hoje não é nada. Não é diferença de nada, hoje o que conta é a tua capacidade de vendas, a tua capacidade de fazer grana, fazer a grana, trabalhar para você. Quando você se mexe, né? Exatamente, entendeu? Então aí é que é um ponto que muitas mulheres se equivocam, né? É, e eu acho que essa pegada aí do Tinder aí, eu acho que também dá ruim, porque não dá para o cara mostrar isso, tipo um cara que não tem título nenhum, não dá para ele expor isso, né? Exatamente. E aí a mulher, de vez em quando, ela pode estar dando match nos personagens, né? O golpista que a gente falou aqui. Pode estar dando match nos personagens, porque ele fala, nossa, isso aqui é cantor, isso aqui é jogador de futebol, isso aqui é médico, isso aqui é não sei o que lá. E o cara é um personagem, não é porra nenhuma. Não é porra nenhuma. E aí o cara que está ali, de boa ali, é que o cara simples é falar, ah, não vou dar nisso aqui, não. Que muitas vezes seria o cara que seria um bom pai para os filhos dela, que trataria ela bem. Seria um parceirão, que os dois iam evoluir para caramba juntos. Cara, eu lembro, eu mesmo já fiz isso. É, quando eu estava solteiro, o cara ia para a balada, mano, eu mentia para caralho, velho. Comum, né, cara? Mentia para caralho, falar cada coisa, velho. Só para conseguir o que eu queria e depois eu saia fora. Então, era molecão, né, velho. Todo homem já fez isso aí, né, cara? Eu lembro de uns amigos meus que, meu, os caras eram muito pilantra, cara. Os caras falavam que eram jogadores de futebol, cara. Os caras iam todo passem na balada e as meninas ficavam loucas. É, que eu jogo lá no exterior, estou aqui viajando para visitar a minha família. Interessante, né, cara? Porque para você ver que a mulher, ela se apaixona por aquilo que o cara representa. Isso, isso mesmo. Não pelo de fato que o cara é. Isso mesmo. E isso é o VSM do cara, é a construção de valor que o cara teve, né? Bem interessante esse caso aí, inclusive, que você falou. Ó, tanto que, assim, eu sempre falo, né, cara? Todas as mulheres são jogadoras. Todas as mulheres jogam. Elas dizem que não, mas todas as mulheres jogam. A diferença é que algumas jogam menos, outras jogam mais. Mas todas jogam. Como assim, cara? Inclusive, recentemente, quando eu fiz um post como esse, a garota veio no meu DM aí e falou, cara, eu não sou esse tipo de mulher que você está falando, eu não faço joguinhos. Aí eu entrei no perfil dela e vi as fotos dela, eu falei, ela toda maquiada. Eu falei, cara, você joga sim. Querendo ou não, você joga. Por que que você se maquia? Ah, pra eu ficar bonita comigo mesmo. Eu falei, não, você se maquia por quê? Querendo ou não, você quer se sentir mais bonita, isso melhora a tua autoestima, mas você usa a maquiagem pra esconder algumas imperfeições, né? Querendo ou não, todas as mulheres usam isso, a maquiagem. Não é que... Maquiagem, filtros. Não que não seja um item essencial. Não estou dizendo que não é essencial. É essencial. Toda mulher gosta, né? Tem que fazer isso. Tem que fazer mesmo. Tem que se cuidar da aparência. Beleza. Mas, se você não jogar, se você fosse sincera, realmente, vai com a cara lavada. Não vai com maquiagem, não. Isso mesmo. Por que que as mulheres se maquiam? Porque os homens se apaixonam por aquilo que eles veem. Sim. E por que que os homens mentem? Porque as mulheres se apaixonam por aquilo que elas ouvem. Entendeu? Exatamente. Então, essa que é a dinâmica, cara. Então, assim, todas as mulheres elas jogam, mas a diferença é que algumas jogam menos, outras jogam mais. Tem aquelas que gostam mesmo de querer seduzir o cara. Então, qual que é o jogo? É o jogo da sedução. Sim. Pra ver qual é aquele que vai conseguir envolver o outro primeiro. Muitas vezes é o homem que vai querer envolver a mulher e ou às vezes é a mulher que vai querer seduzir o homem ali, né? Pra deixar ele totalmente, ou ela totalmente apaixonada por ele ali, entendeu? Então, querendo ou não, a dinâmica é um jogo, né? É um jogo, se formos pegar uma analogia. É um jogo de xadrez, sempre eu até digo assim, inclusive, eu uso essa analogia pra sedução e relacionamentos. É, cara, mas eu acho que pra mulher é bem mais difícil, hein, bicho? Você parar pra pensar... Pra manter ou pra selecionar? Não, pra selecionar, cara. Pra selecionar, né? Porque que nem você falou, o homem querendo ou querendo é isso, o homem vai ser pelo visual. Raramente o homem vai... A primeiro momento, né? Vai ser muito pelo visual. Por isso que é muito bom a gente buscar sempre autoconhecimento pra gente não ir só pelo visual. Isso. O visual é perigoso. O cara que entra num relacionamento com uma mulher só pelo visual, só pela aparência... Ele vai se foder, mano. Ele se fode. Isso aí é um fato. Se fode. Porque ele pode tá catando uma mina das piores qualidades do mundo. Exatamente. Né? E aí pode ser que aquela mina que não é tão bonita, não é tão instagramável, né? Isso. Ela poderia ser a melhor mulher da vida dele, né, cara? Exatamente. Então, os homens têm que começar a abrir a cabeça pra isso daí de não ficar indo só por corpo, por rostinho, não. Exatamente. Mas pra mulher é foda porque, mano, o homem é mentiroso pra caralho, velho. Como é que ela vai saber se ele realmente tá... O homem é mentiroso pra caralho. Fala na verdade, né? O cara pode enganar ela até o dia que ir morar com ela. Contando mentira, paia, cara, que... Real. Assim, a gente que convive com o homem, vive no meio da galera, a gente sabe o quanto o homem é mentiroso, assim, pra pegar a mulher. Até com a gente mesmo. É, total, mano. Inventa. Pra pegar a mulher. Esse cara é muito mentiroso. Eu já fiz isso também, mano. Todo homem já fez, entendeu? É hipocrisia o homem falar que nunca inventou um pouquinho a mais, assim, pra valorizar o passo. Exatamente. Até porque o cara que nunca fez é o cara que nunca pegou ninguém. Exatamente. Ou que não pega ninguém. Que não pega ninguém. Sim. Então, assim... Que não pega ninguém e chama toda mina de vagabunda, toda mina não presta. Até porque, até numa roda de amigos, inclusive, uma vez, soltaram assim, ah, pra você levar uma mulher pra cama, ou você paga, ou você engana. E a mulher, pra ela conseguir relacionamento com o cara, ela tem que enganar um cara, né? Brincadeiras à parte que rola, né? Na nossa roda de amigos aí quando a gente tá só com homens, né? Enfim. Mas você puxou um ponto interessante que, assim, a maioria das mulheres, ela realmente tem essa dificuldade de selecionar. Como que eu posso confiar nesse cara? Saber que ele tá mentindo ou não? Isso é verdade ou não? E aí, o que que eu falo pra mulheres, né? Cara, você não é obrigado pro cara, na primeira noite, pro cara com a... Peraí, vamos lá. Vou corrigir isso aqui. Me atrapalhei. Eu sempre falo pras mulheres o seguinte, você não é obrigado a ir pra cama com o cara na primeira noite de encontro. Se você não quiser, entendeu? Agora, você antes de... Se você quer realmente ter um relacionamento com esse cara, procura criar um vínculo emocional forte entre você e ele, né? Sim. Procura ver de que forma que você consegue servir esse homem, que você pode ser útil nesse homem. Inclusive, tem um corte meu que tá viralizado em um podcast que eu fui lá no Rio que eu falei pros homens, né? Você quer saber se uma mulher é de valor pra relacionamento? Remove o sexo e remove a aparência dela e vê o que que sobra, o que que ela tem pra agregar na sua vida. Sem dúvida. E aí eu falo pras mulheres, como que você pode agregar na vida desse homem se você não tivesse o sexo e sua aparência pra oferecer? Sim. Porque depois que acaba a paixão no relacionamento, o que que sobra? É o amor. O amor é basicamente uma escolha, tá? Eu tava conversando com isso com a Nathalie, né? E, querendo ou não, o que que é isso? É o companheirismo, né? O compromisso que a pessoa tem com você, entendeu? Então, o que que vai sobrar depois que aquela descarga de dopamina acabar, né? Como que essa mulher vai agregar na tua vida? Então, eu sempre falo pras mulheres, como é que você pode ser útil na vida desse homem? Procura ver, como é que você pode entreter esse homem do teu lado? Como é que você pode ser boa pra ele? Então, procura criar desde sempre um vínculo emocional com o cara que vai fazer com que ele te enxergue como uma mulher pra relacionamento. Entendeu? Sim. E aí eu acredito que muitas mulheres também têm essa dificuldade, como é que eu posso agregar na vida dele? Cara, vê o que o cara precisa. Muitas vezes o cara sei lá, faz uma comida, faz um bolo pra ele. Entendeu? Pô, isso já tem caras. Eu prezo muito por isso. Uma mulher que é inteligente, gosta de coisas diferentes. É só dar a mulher de vez em quando parar e ouvir o cara, né? Ouvir o cara, saber o que ele gosta. Tem vez que a mulher só fica falando dela e não dá espaço, né? Exatamente, mano. Ouve o cara. Talvez o cara tenha umas ideias que você possa achar boba porque o homem é bobo pra caramba mesmo. O homem é bobo demais mesmo. Ainda mais se ficar elogiando. Mas não zoa com a cara dele. Tenta ouvir, tenta compreender antes de zoar, pô. Exatamente, entendeu? Tem mulheres que conseguem fazer isso com uma facilidade absurda de ouvir o cara, saber o que ele gosta. Rapidamente ela já consegue ganhar o cara ali, entendeu? Sim. E outras mulheres elas têm dificuldade. O que eu faço pra esse cara gostar de mim? Não, não é o que você faz. É como que você trata esse cara que muitas vezes vai fazer com que ele te enxergue. Porque vê se faz sentido pra você, Johnny. Como que a gente, o homem, sabe que a gente ama uma mulher? É depois que a gente goza, mano. É. Entendeu? Você sente vontade de permanecer com essa mulher depois que você tem a relação sexual ali com ela? Se foi bom ou não foi. Que você goza ali com ela, meu irmão. Você tem vontade de permanecer ao lado dela? Ou você tem vontade de vazar? Né? Sim. E isso é uma prova de que você realmente tem sentimentos fortes por aquela mulher, não só a atração física. Sim. E aí eu sempre falo pras mulheres, depois da relação que você tiver com o cara, observa como ele te trata depois. Se ele te trata como lixo, é porque realmente esse cara não quer nada com você. É, mas eu acho que pra ambos os lados, cara, eu acho que se a pessoa pegar... Apesar que isso aí conta muito, conta muito. Não tem como dizer que não conta. Mas eu acho que se tirar o sexo, você conhecer a pessoa primeiro, eu acho que é a melhor forma. Sabe? Tipo, tanto pro homem quanto pra uma mulher. Se, tipo, quero ficar com uma mina. Se eu não chegar já, tipo, loucão, querendo já levá-la pra cama, eu acho que ela vai ver mais valor em mim. Né? Eu acho que isso aí é mais fácil de dar certo o relacionamento. Mas conta muito o sexo, conta. Sexo, beijo. É. Tem vezes que você beija a mina e o bagulho, você fala, nossa, esquisito, velho. Inclusive, o sexo também é uma forma de você saber se você tem compatibilidade com a mulher, né? Sim. Tem vezes que é esquisito, você fala puta. Esquisito, entendeu? Não vai rolar. Até porque, sempre me perguntam o que eu acho sobre sexo no primeiro encontro, principalmente as mulheres, né? Ah, você acha que eu devo transar no primeiro encontro com o cara ou não? Eu falei, cara, isso é irrelevante, isso depende muito da situação, você de repente viu muito valor naquele cara, você se sentiu muito atraída por aquele cara, desde que você depois esteja ciente de que ele não pode querer nada com você, vai lá, beleza, de boa, entendeu? Sim. Agora, o que eu não sou a favor de você querer ficar fazendo joguinho pro cara, entendeu? Banca também a sua decisão. Sim. E isso é irrelevante, pode ser que realmente o cara queira, né, se relacionar com você depois disso, beleza. Já vi caso, inclusive o meu caso com a minha namorada agora foi isso, rolando no primeiro encontro e a gente tá junto até hoje, né? Pelo menos até o dia em que ela quiser ou que também... Sim. não vem acontecer nada com a gente, né? Enfim, isso é irrelevante. Muitos caras também vêm me perguntar pra mim, ah, alguns caras já falam direto, né? A mulher que transa no primeiro encontro não presta. Eu falei, cara... Infelizmente, cara, nas rodas rola muita isso ainda. Eu acho uma ignorância isso. Ignorância, porque depende, irmão. Você, de repente, às vezes tá negligenciando uma qualidade, um atributo em você mesmo que você tem que desperta atração nas mulheres. De repente, ela te achou um cara puta foda, entendeu? Ela foi lá e sentiu vontade de transar com você. Você tem que reconhecer quais são as qualidades que você tem, entendeu? É, cara, entendeu? Isso aí depende, depende. Quem é você? Primeiro, você tem que olhar pra si e falar, quem sou eu? Eu acho que pra gente, cara, isso daí é muito irrelevante. É, pra gente é muito irrelevante, cara. É muito irrelevante. Muito irrelevante. Já a mulher tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Porque pode ter esses personagens aí, né? Tem. aí é isso que é o foda. Por isso que eu sempre falo, a mulher tem que, que nem você falou, ela tem que se bancar. Isso. Com a atitude dela. Porque assim, pode ser que ela saia com o cara e seja um cara desse que vai falar, porra, não quero mais. Sim. Só porque ela fez isso. Eu sempre falo isso pras mulheres. Você quer transar com o cara no primeiro encontro? Beleza. Mas vai ciente de que outro dia ele não pode nem sequer te ligar. Pode te bloquear. Pode te bloquear, entendeu? Então... Que é uma atitude, assim, corriqueira dos homens, cara. Corriqueira dos caras, entendeu? Você tá disposto a bancar essa responsabilidade? Você tá disposto a bancar essa decisão? É, tipo, não vai achar, tipo, ah, eu fiquei com ele e ele vai me dar atenção depois. Não é certeza isso. Não é certeza não, entendeu? Não é certeza, porque eu posso estar enganado, mas muita mina sofre com isso. Demais. Porra, mano. Dormi com o cara foi mó legal e tal. E ele não me ligou, ele me bloqueou. E isso é uma prova de que a mulher não consegue separar sentimento do sexo. Sim. Sexo de sentimento. Os homens têm... A gente tem mais facilidade pra fazer isso. Eu, inclusive, sempre falo, né? Um homem, cara, ele pode transar com 10 mulheres aqui e não se apaixonar por nenhuma delas. Sim. Porque isso é do instinto primitivo do cara, né? Sim. Reproduzir, né? De jogar sua semente no mundo, de espalhar sua semente, né? A mulher já não é assim, cara. A mulher, pra ela ir pra cama com o cara, ela precisa sentir segurança no cara e ela precisa criar uma conexão emocional com ele, né? Tanto que eu sempre falo pro cara, pô, tenta... Por que que os homens mentem mais uma vez, né? Tenta chegar indo direto ao ponto que uma mulher que você sente atração por ela é capaz de ela chamar a polícia ou te dar um tapa na cara, entendeu? É, porque é mesmo. Pô, quero transar com você. Não, não é bem assim, entendeu? Tá louco. É, sem isso. Até porque, hoje em dia, né, cara, com todas essas linhas aí, isso aí pode até configurar em um assédio, né? De repente, se você chega pegando na mulher, enfim. Né? Tudo depende do contexto. Então, assim, isso aí, mano, é até às vezes perigoso, como eu falei, né? Sim. Então, assim, você observa direitinho o cenário, entendeu? Porque, dependendo da situação... Você pode se dar muito mal. Pode se dar muito mal. É simples. A gente conversando aí, defini muito bem, Zéi. Mulher é racional e o homem é animal. Praticamente isso. Você pensar na questão do sexo. Ela pensa muito. Ela vai avaliar. Ela vai... Vai se envolver sentimentalmente. O homem não. É aquele bagulho animal. Porque o homem, se ele trombar uma mina e a mina falar isso pra ele, ele vai na hora e foda-se. Na hora. Na hora. Foda-se. Jamais ele vai chamar a polícia pra mulher. Exatamente. Vai chegar, eu quero transar com você. Ele fala, bora, vamos. Exatamente. É na hora. Não vamos generalizar. Mas, ó, eu digo que 99% dos homens vão. Vão. Se for uma mulher... Não precisa ser muito... Nem bonitona, cara. Ser mediana, assim. Sim. Vamos pensar um homem solteiro, uma mulher... Magrinha, assim. Bonitinha, assim. Bonitinha de rosto. Chega do jeito que ele gosta. Se ela chega pra ele e fala, vamos transar, na hora ele vai, mano. Na hora. Ele nem pergunta o nome da minha. Ele não vai nem contar duas vezes, cara. Não vai nem perguntar o nome da minha. Só vai falar onde, bora. Entendeu? A mulher já não é assim. Se você chegar pra ela e falar, vamos transar, ela é capaz de... Vai te bater, vai chamar a polícia, vai gritar, entendeu? É, cara. Dependendo da mulher, né, mano? Entendeu? Assim, pode ser uma parada muito perigosa. Então, isso é uma prova de que mulher não consegue separar sentimentos do sexo. O homem já separa tranquilamente, cara. Entendeu? Porque, querendo ou não... Eu acho que é do primitivo. É do primitivo, cara. O primitivo do homem é o quê? Espalhar a semente. Querendo ou não, basicamente, o quê? O sexo pro homem é basicamente como se fosse uma mijada, mano. Ele vai ali e foda-se. E o grande exemplo disso é que, assim, você pode pegar estatísticas, tipo, seguro. Por que o seguro do carro é mais caro pro homem? Porque ele é um animal. Ele é um retardado. O homem é totalmente animal, né? O que mais também que pra homem é... Ó, você quer ver um exemplo? Por que que o homem separa... Até um outro exemplo bem real. Por que que os homens separam mais os sentimentos do sexo e a mulher não? Que tem... Ó, o homem é até pra ele mijar, cara. Na rua. Ele mije em qualquer lugar. Você basta ter um lugarzinho ali e bota pra fora. Passando um monte de carro, cara. Entendeu? Faz ali o que tem que fazer, bota pra fora, balança, bota pra dentro e acabou. A mulher não, cara. Ela tem que ter... Quando ela vai urinar, ela vai lá mijar, fazer a necessidade dela no banheiro, ela tem que ter todo um cuidado. Não é em qualquer lugar, entendeu? Sim, sem dúvidas. Ela tem que ir no banheiro. Muitas mulheres têm que até botar o papel lá. Sim. No assento e tudo mais. Em qualquer lugar. Tem que ter todo um cuidado ali pra ela fazer a necessidade dela. O homem foda-se. O homem se faz em qualquer lugar, cara. E outra coisa também que... Eu acho que eu já li em algum lugar. Não tenho certeza. Posso estar falando merda. Mas as doenças sexualmente transmissíveis, quem mais tem é homem, cara. Total, é. Quem mais tem é homem. Porque o homem é imprudente, cara. Verdade, irmão. O homem sai se pegando aí... Muitos amigos meus já vi com essa parada de... Eu nunca lembro de ter visto mulher. Realmente. Verdade, bom ponto que você trouxe. O homem é um animal, cara. E tem um outro exemplo polêmico que eu vou te falar aqui, ó. Isso daí é de cancelamento, hein? Eita. Eu trabalhei muito tempo como salva-vidas, né? Aham. E aí piscina, né, cara? Cara, é muito engraçado. O homem, independente da opção sexual dele, ele é um animal. E quando junta dois homens, se torna um bagulho louco. Cara, eu nunca vi um casal de homoafetivas, de mulheres, se pegando num banheiro. Nunca. Nunca teve lá na piscina que eu trabalhava. Nunca. Nunca teve. Já cara, o homem era o tempo todo, cara. Era o tempo todo os caras se pegando. Em banheiro, em corredor. Os caras estavam transando em qualquer lugar, mano. Que isso, irmão. Até isso os caras não conseguem se compreendo. Por quê? É dois homens, cara. Quando envolve uma mulher, a mulher tem um pudor. A mulher fala, não. Aqui? Pode correr o risco de alguém entrar aqui e pegar nós. O homem já não tem esse filtro, né, cara? O homem não. O homem é o bagulho 100%. Então, por isso que, no caso dos casais homoafetivos, dois homens, cara, o bagulho é louco, velho. Aí eu falei, caramba, mano. O homem é um animal. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, né? O homem é um animal mesmo, né, cara? Por mais que ele esteja escolhendo outro gênero até, é um animal, cara. Não muda, cara. Não muda. É foda. É foda. E aí eu vi isso e falei, caramba, nunca pegamos. Nunca. Nunca. Você viu duas minas, ah, foram pegando o banheiro duas minas. Nunca. Nunca. Já o homem, toda semana tinha. Exatamente, cara. É folga, né, mano? É, cara, realmente o homem, ele, no seu instinto mais primitivo, ele é grotesco demais, né, como você falou. Então... É uma coisa que vem lá de trás, né? Tá na nossa genética, né, cara? Independente da sua opção sexual, do que... Tá na sua genética, cara. Exatamente. Um seguram mais, outro seguram menos, mas vai estar lá dentro, lá. Vai estar lá dentro. Muitas vezes uma religião pode te segurar mais, né, um relacionamento, né, que é o certo segurar mesmo, mas esse instinto aí sempre vai estar nos homens e as mulheres tem que ficar ligeiras. Que é os freios, né, cara? Os freios morais que a gente tem, né, pra se podar como... Sim. Pra viver em sociedade, né? Você, inclusive, tava falando aí sobre... É... Enfim, putz, tem até um branco agora aqui. Deixa eu tentar lembrar aqui, mano. Você falou aí sobre... Você quer puxar outra coisa? Foi embora, foi embora. Veio aqui, mas voltou, entendeu? Não, mas é, cara. Esse bagulho do homem, cara. Depois que eu parei pra pensar nisso, trabalhei durante 10 anos nesse lugar. E tinha muito isso, cara. Toda semana tinha, cara. Toda semana tinha cara se pegando no banheiro, se pegando em algum lugar, fazendo alguma coisa. Fala, mano, é homem, cara. É homem. E aí é esse bagulho que eu falei. Se a mina chega e fala, vamos transar? O cara, bora. Na hora. Na hora. Sem pensar duas vezes. Já a mulher, não, cara. Mulher, não. Ela fica com medo. Não, você tá louco? Vai que alguém entra aqui. Vai que alguém vê. Ó, como eu dei o exemplo anteriormente. O cara, se tiver 10 mulheres pra ele pegar naquele dia ali, ele vai pegar as 10 e não vai envolver sentimento nenhum. Pega. Agora, se botar uma mulher na frente de 10 homens, já é capaz de ela não querer nenhum. Porque ela vai associar de forma inconsciente a um estupro, né? Isso mesmo. Pode ser que ela nem queira nenhum, entendeu? Por isso que a gente tem que trabalhar muito o nosso psicológico pra mudar isso daí, né, cara? Matar esse homem das cavernas que tem dentro da gente, né? Até porque, ó, inclusive... Ah, lembrei. Você trouxe o Wagner aqui pra falar de VSM, né? Um ponto interessante sobre VSM aí, ó. Qual o homem ideal que a mulher busca? É o Alpha e o Beta no mesmo homem. Eu tô usando esses dois arquétipos aqui, mas pra ilustrar, né? Que eu acredito que ele usou bastante. É um arquétipo, são dois arquétipos que a gente usa pra ilustrar quando a gente fala em antropologia e VSM. O Alpha, basicamente, é aquele cara que tem características e atributos que a maioria das fêmeas buscam, né, no reino animal e que elas buscam reproduzir nos filhotes. O Beta é basicamente o cara que vai proteger ali. E muitas vezes ele vai ser... Vai assumir os filhos do Alpha, né? Que fizeram e eles vão fugir pra reproduzir a espécie. Então, qual seria o tipo ideal, primitivamente, de homem que a mulher busca? É o Alpha e o Beta no mesmo cara. Que é basicamente o cara que vai ter bons gênesis, né? Ali pra passar pros filhos dela. Vai ter capacidade de proteger fisicamente. E vai ficar. E vai ficar. E que, ao mesmo tempo, tem ali o arquétipo do Beta, que é o cara que vai prover, né? Porque qual é o maior medo que a mulher tem no relacionamento? É ser abandonada e grávida. Porque é um período que ela fica vulnerável ali a ser atacada. Inclusive, na época das cavernas, a mulher, quando ficava grávida, ela ficava vulnerável a ser atacada por uma fera, entendeu? Até por outro cara mesmo, entendeu? Enfim, ela ficava vulnerável. Então, ela tem esse medo ali, esse receio, né? Lembra quando eu falei pra você que a mulher, quando ela tá selecionando um cara, ela tá entregando o óvulo dela pro cara? Porque ela sente que aquele cara tem capacidade de oferecer segurança pra ela. Então, ela tem esse receio de ser abandonada e grávida. Então, ela quer ver se, além da aparência, se além dos atributos físicos que o cara, que o Alpha tem, se esse cara também tem os atributos do Beta, né? Que é o de provisão, de investimento parental, entendeu? Pra acolher ela ali quando ela estiver naquele momento de vulnerabilidade. Que ele não vai embora, né? Que ele não vai fugir. Ela quer ter essa garantia, né? Sem dúvidas, sem dúvidas. Eu não sei se o Wagner, acho que ele apontou sobre isso aqui, né? Ele falou isso do que eu perguntei bastante sobre o VSM pra ele. Como aumentar o VSM, né? Sim. É, basicamente você construir e trabalhar naqueles quatro pilares que eu... A maioria dos picaretas usa só aquele, né? Do game, né? Que é a lábia, né? Enfim. E não constrói uns outros, né? Mas tem esses pilares pra você trabalhar dentro do seu VSM. É pra ter uma vida saudável, né, cara? Tem que ser isso, né? Você tem que podar esse animal que tem dentro da gente, né? Isso. Tudo mais e tentar evoluir. Até porque, Johnny, a mulher ela é cíclica, né? Tem momentos em que a mulher... A mulher não gosta de transar todo dia, isso é um fato, né? Todo relacionamento aí, isso que eu tô dizendo não é nenhum absurdo. Tem momentos no relacionamento que a mulher quer ser mais amparada, quer ser acolhida, quer ficar dormindo de conchinha ali com você, quer assistir um filme, mas vai ter momentos que ela tá lá no período fértil que ela vai querer realmente mais transar. Sim. Então, a mulher ela é cíclica. Então, por isso que a mulher busca os dois arquétipos no mesmo homem. Ela busca o romântico e o cafajeste no mesmo homem. Sim. O cafajeste é muito romântico, né? Mas para pra pensar, se for um cara que é só romântico, só bonzinho o tempo todo, né? E que não consegue, muitas vezes, fazer o trabalho dele bem feito na cama, a mulher vai enjoar, né? Dúvidas. Ela vai criar repulsa. Também, se o cara for totalmente cafajeste o tempo todo, ela também vai enjoar desse cara, porque esse cara, pô, não vai querer um compromisso sério comigo, ele só vai querer me pegar na cama. Mas aí, depois, né? Então, ela quer os dois arquétipos no mesmo cara porque ela é cíclica. No período fértil, ela vai querer... Opa, obrigado. Ela vai querer um cara a mais que consiga desempenhar um papel ali bem na cama com ela, mas também, ao mesmo tempo, ela vai querer depois ser amparada e ser acolhida por esse mesmo cara, né? Sem dúvidas, sem dúvidas. Ela vai querer, depois da relação ali, ficar de conchinha com o cara, conversar e tudo mais. Ela vai querer criar essa conexão emocional. Ela vai querer criar esse vínculo, né? Fortalecer esse vínculo emocional que ela tem com o cara ali. Sem dúvidas. Voltando ao término de relacionamento, o que você conceda para os caras quando os caras chegam para você falando, pô, terminei, tô mal, tô na bad? Tá. Primeira coisa que eu sempre falo, cara, como que tá a tua situação financeira? Ponto-chave pro cara tá ok, beleza. Então, vamos ver em que outras áreas da tua vida você pode trabalhar, né? Como é que tá o teu trabalho? Como é que tá a tua vida social? Depois eu parto pra vida social do cara. O que você tem feito ultimamente? Ah, tenho saído pra jogar bola e tudo mais. Se o cara não tem isso, que é o que acontece na maioria das vezes, o cara chega, ah, mano, eu tô aqui na minha, eu não tô com vontade de sair e tudo mais, aí eu passo o exercício pro cara. Cara, lista aqui três coisas que tu gosta, gosta muito de fazer que tu fazia quando tu era adolescente ali, quando tu era criança, ou até mesmo até na tua fase adulta. Lista aí. Muitas vezes, sei lá, jogar futebol, tocar um instrumento, ir numa corrida de, sei lá, de Fórmula 1, enfim. Então, beleza. Então, você vai fazer uma dessas três corridas aqui, uma dessas três atividades aqui, pra você liberar o mais rápido possível a quantidade de dopamina, né? Que eu falei anteriormente, anteriormente, que é a relação a você liberar hormônios do prazer ali, naquele momento, pra você voltar a ter outra coisa que consiga te dar prazer, te dar liberdade, e depois, em quais pilares que tu vai trabalhar pra construir o teu VSM. Porque quando eu terminei o meu relacionamento, entender a teoria do VSM foi muito importante, por quê? Porque é importantíssimo que o cara entenda o conceito de VSM, pra saber em qual área da sociedade ele tá, pra saber onde que ele tá, né? E o que que ele precisa trabalhar nele? Pô, a minha situação hoje é essa. Onde que eu me encaixo na sociedade? Em qual nível da pirâmide social que eu estou hoje? Eu estou na base? Eu estou no meio? Eu estou próximo do topo? Entendeu? Então, o conceito de VSM, ele é importantíssimo nesse exato momento, após um término, pro cara entender onde que ele tá, e também pra traçar um caminho de onde ele quer chegar, entendeu? De repente, sei lá, eu quero melhorar alguma coisa na minha aparência esteticamente, né? Às vezes, acontece bastante também, o cara ficou depressivo, muitas vezes, o cara entra em um estado de depressão, né? E aí, muitas vezes, até recomendo pra um profissional, inclusive, até falei isso pra Nato, ele lá, porque aí já é uma questão que já tá fora do meu alcance, né? Um profissional vai ajudar da melhor forma possível com os métodos que ele tem. Muitas vezes, o cara tá realmente sem autoestima nenhuma e o cara ficou relaxado, né? Com a aparência dele. Engorda ou emagrece pra caralho. Isso, muito mágo, anda com aquelas camisas de time de futebol, que nada contra as camisas de time de futebol, é a cultura do brasileiro, né? Chinelão, chinelão, todo largadão, entendeu? Cabelão, tamanho, barba, tipo o Ítalo, ó Ítalo, tipo você, cara, pelo amor de Deus, Ítalo. Não estamos falando de você não, Ítalo, mas estou dando um exemplo aqui. Já parece camisa de futebol que você vai ver, eu vou te pegar, Ítalo. Estou dando um exemplo aqui, bem comum e bem raiz, né? Da nossa cultura aqui, entendeu? Mas é basicamente esse, ele está com esse arquétipo, eu falo, irmão, você percebeu, olha no espelho, você percebeu como é que você está? Se você fosse uma mulher, olha bem, seja bem sincera, você pegaria você em um rolê? Pô, cara, não. Pois é, você acha que uma mulher vai? É, só se o cara for estiloso que nem o Ítalo, né? Aí dá para pegar. Aí é outro nível. Eu pegaria, eu pegaria você, Ítalo. Fica vacilando aí. Não estamos falando de você não, Ítalo, mas é só um exemplo aqui. Não, mas é, isso daí conta muito, cara, porque tem um desleixado e tem um estilo, né? Que é aquilo, né, cara, se você não é capaz de sentir admiração por você mesmo, como é que você acha que uma mulher vai sentir admiração por você? É. Entendeu? Então, isso vai... Eu acho que aquele bagulho, na verdade, é o cara deixar de ser o que ele sempre foi, né? Uhum. Tipo, o cara tinha aquele padrão, pô, o corpo sempre legal, né? Sei lá, o cara sempre andava perfumado. Isso. E aí, de repente, o cara entra nessa bad, aí, começa a largar a mão dos hábitos que ele tinha antes. Exato. Aí tá errado. Se o cara nunca fez isso, beleza, mas se o cara tinha esse hábito, né? Que nem o exemplo de cara assim, metrosexual que eu tenho assim muito, é o Thiago Schultz, né? Thiago? Thiago é muito... Eu acho, cara. Pô, só anda com os terninhos, pá. Aí ele veio aí, perguntaram qual era o perfume que ele usava, e eu falei, eu uso dois perfumes. Eu falei, cara, pode ter um cheiro exclusivo. Eu falei, caralho, você é foda mesmo, hein, mano? É, o Thiago, ele tem o estilo dele mais alfaiataria, né? Isso. Ele usa aquele estilo ali também, né? Desde que eu conheci ele também. Eu até falei pra ele que eu vou lançar folk peel, né? É mesmo? É, folk peel é, o cara não pode usar perfume, tá? É mesmo, Não pode, não pode, não pode, o cara tem que ser bruto, é o homem da caverna, é o homem da caverna. Fazer a barba também não pode, tomar banho só, dia sim, dia não. Porque querendo ou não, cara, querendo ou não, são atributos que as mulheres valorizam, principalmente quando estão lá no período fértil, entendeu? Essa, essa, inclusive até vi um criador de conteúdo uma vez no YouTube falando que a mulher sente atração pelo cheiro do cara, aí os caras ficaram sem tomar banho, inclusive, até, ele contou isso depois, cara, a mente dos caras muitas vezes é... É uma parada que assim, eu vejo pelo menos comigo, comigo foi muito claro, que vai porque eu tava treinando muito, tava no shape bravo, assim, eu tenho quase certeza que não era por causa do shape, que as mulheres se sentiam mais atraídas, porque o shape, grande, grande parte das mulheres não gosta de cara forte, não gosta. Você acha, mano? Sim, não gosta, quem gosta de cara forte é homem, mas, quando você tá forte, é, quimicamente falando, né, hormonalmente falando, sua testosterona tá lá em cima, e aí a testosterona... Sim, sim, isso é um fato, exala, masculinidade, aquela energia forte. Te dá energia e aí atrai as mulheres, então você estando com a testosterona lá em cima, lá não tem como, cara. E ela pega lá no período fértil, né, mano? a mulher vai se sentir atraída, porque se fosse só pela questão do músculo, elas não ligam. Isso é verdade, que você falou, tanto que você vê os perfis de maromba aí, quem segue mais é homem. É, mas é homem, 90% é homem, cara. Homem gosta de cara forte, mulher gosta de cara normal. Sim, concorda e discorda em parte, beleza, Johnny? Porque realmente, querendo ou não, como eu falei, um dos pilares do VSM por ser aparência, quando ela tá no período fértil, ela também vai valorizar esses atributos físicos. Sim, mas acho que não é por causa do físico, acho que é mais... Apesar que tem, né, o negócio que fala do shape em V, né, que a mulher se atrai muito pelo cara. Teoria da aparência. É, que é o shape em V, mas se você pegar, mano, eu imagino tipo esses caras do crossfit, os caras não tem um shape grandão, mas acho que pela testosterona que os caras exalam, os atletas mesmo de futebol, você vê o atleta de futebol, o cara não tem shape, mas o cara treina muito, então a testosterona dele sempre tá lá em cima. Sim, mano, eu concordo também nesse ponto. O esporte, cara, o esporte é um puta aliado pro cara, tipo, acho que também pra autoestima do cara, né, porque quando você tá com a testosterona lá em cima, a sua questão psicológica também melhora. Mais confiante. Melhora, você fica mais confiante, sua serotonina aumenta, você fica mais alegre, mais sociável. É verdade, irmão, verdade. Então é uma coisa importante aí pro cara aumentar o VSM dele. Porque para pra pensar, né, realmente quem vai olhar, seguir esses perfis de maroma, por exemplo, são outros homens que querem se inspirar naqueles caras porque eles querem ficar com aquele corpo ali. Isso mesmo. Da mesma forma que uma mulher usa maquiagem, usa, sei lá, roupas, né, pra se sentir bem consigo mesmo, o cara gosta de se sentir bem consigo mesmo. É, cara, esse bagulho, eu tenho pensado muito nessa teoria. E essa autoconfiança que gera, por consequência da estética, é o que a mulher, querendo ou não, quer do homem, né, é o que faz ela se atrair pelo cara. Sim. Gera ali um magnetismo, né, querendo ou não. Sem dúvidas. E faz ela ficar totalmente atraída pelo cara. Sem dúvidas. Boa, gostei, realmente, mano, nunca tinha parado pra... É, eu tenho pensado muito isso esse tempo aí. Puta, acho que a testosterona deve usar alguma coisa. Porque, se você reparar, cara, cara, é difícil o atleta que não faz sucesso com as mulheres. É difícil. É difícil. E tô falando atleta de qualquer coisa. Qualquer coisa. De luta, de corrida, de... O cara sempre tá com a autoestima lá em cima, o cara sempre tá rodeado de mulher, por causa dessa questão aí do hormônio mesmo. Querendo ou não. É uma coisa que eu acho que é... É... Física nossa, né? Natural, né? Exato. Por isso que também, querendo ou não, os homens gostam muito mais de sexo do que a mulher, né? Porque, querendo ou não, a testosterona é um hormônio sexual. Sim. O cara tá com a testosterona alta, ele... Confiança vai... Vai querer mais, né? É. Vai tá sempre buscando, né? Por isso que, muitas vezes, o cara não vai transar com uma mulher ou outra ali, ele não vai tá nem aí, cara. Isso aí. Entendeu? Porque é o extinto mais... Extinto animal. Animal do homem mesmo, entendeu? É, essas duas teorias minhas é foda, cara. E aí? Do zoma afetivo e da testosterona. Pode usar, pode usar. Putz, mano. E pior que assim, né? E aí que entra aquele outro lance da mulher criar um vínculo emocional com o cara de outras formas que não seja pelo meio sexual, né? Sim. Porque, inclusive, até um livro do Nessar Halita, que é outra referência da Redpill também, que o Nessar Halita fala, né? Uma estratégia pra você levar a mulher pra cama. Esconda o seu desejo sexual até o momento da entrega. Até o momento que ela te entregar o sexo. Olha aí, ó. Aí muito cara vai usar isso aí. Nossa, eu fazia isso daí inconscientemente. Então. Fiz muito isso. Sim, sim. Eu também já fiz isso aí. Fiz inúmeras vezes. Que é... Nada mais, nada menos que pintar o personagem ali. É. Quando eu fazia muitas vezes isso, eu fazia, tipo, pra mostrar pra mina que eu tava afim dela. Não, não só do sexo, né? Não só pelo sexo. Aí a mina fala, caramba, esse cara é mole ou qual é que é desse cara, né? Mas aí eu acho que isso daí me dava um ponto a mais. Total, acredito, irmão. E tipo, a mina pegar e falar, porra, mano, o cara tá aqui comigo aqui pra ir no cinema, pra ir no jantar. Enquanto os outros caras só querem me transar comigo. Os outros caras já, no segundo dia, já tá na brisa. Vamos ficar mais juntos, vamos num lugar mais reservado. Total, mano. Aí tipo, eu fazia indiferença disso. A mina fala, caramba, ó, esse cara é bacana. É aquilo, né, cara? Você meio que fingir que não gosta, mas ao mesmo tempo você tá pintando o personagem pra ela. É, porque no fundo você tá louco. Você tá louco pra levar ela pra cama, entendeu? Você tá batendo a cabeça na parede, né? Exatamente, entendeu? Mas você tá meio que fazendo aquilo pra mostrar pra ela, tipo assim, não é só isso que eu quero. Não é só isso que eu quero, né? Então elas vão perceber, inclusive... E fala isso no livro? Falo, falo, fala. Caramba, que doideira. Não, esse livro do Nessarra é desmistificando completamente essa psicologia feminina, né? Porque muitas vezes, o que ele ressalta no livro? O maior erro do cara, quando tá tentando levar a mulher pra cama, é pensar feito um homem. Se você conseguir pensar igual uma mulher, mas agindo feito um homem, já era. Já era. Você consegue levar a mulher pra cama, entendeu? Então muitas vezes o cara quer pensar feito um homem. E querendo ou não, se você observar nessa parte do date, né, ali da conversa, que você tá trocando ideia com a mulher, basicamente ela tá na frame racional. E você que tá numa frame emocional, porque você tá sendo controlado pelos teus instintos mais primitivos. E ela tá ali, racionalmente, te testando pra saber se realmente você vai ser o cara que vai ficar ou se vai correr no outro dia que ela te entregar a sexualidade dela, né? Sim. Então é isso. Inclusive até as mulheres gostosas, né? As mulheres com o corpão mais bonito aí, sempre reclamam que elas sofrem bastante por isso. Eu já vi uma vez, inclusive, um relato de uma mulher que era bonitona aí, de corpo. Ela sofria com isso aí, né, que você falou, inclusive. É foda, é foda. Os caras só queriam pegar e sair fora. Pegar e sair fora. Ela queria, ela sentia falta de criar um vínculo emocional com o cara, né? É, porque esse bagulho aí também da mulher ser gostosona, né? O perfil paniquete, né? Pra muito cara é uma coisa negativa. Porque o cara fala, mano, não vou namorar com essa mina, mano. Vai ser um puta bió pra mim, vai ter sempre gente atrás dela, vai ser dor de cabeça pra mim. Mas isso acontece mesmo. Tem muito cara que, assim, que eu acho que também são os caras com autoestima fodida, né? É. O cara com autoestima fodida ia falar, não, mano, vou ficar com essa mina aí. Vai chegar toda hora DM no Instagram dela lá. Aí o cara fica numa pira, né? Porque o cara não confia nele mesmo, né? Também, tem esse lance. Mas aí também tudo vale. Como é que a mulher também, o cara tem que observar como que a mulher se posiciona em determinadas situações, né? Sim. Se ela reage de novo àqueles elogios, aquelas mensagens que ela recebe todo dia ali. Porque, querendo ou não, eu sempre falo, cara, se você tá se relacionando hoje com uma mulher que tem Instagram, ou que também não tenha, que seja minimamente bonita e atraente, o que seria uma mulher minimamente bonita e atraente? Aquela que você olha pra ela, sente vontade de pegar ela e outros caras também vão sentir. Sim. Seja no trabalho, seja onde for, vai ter outros caras querendo dar em cima dela, como a gente falou, né? Depois que vai ter os caras ali orbitando. Cara, mulher raramente não vai ter um cara querendo dar em cima dela, velho. Até porque, querendo ou não, se não quisesse, você também não ia querer. Você não ia sentir nenhuma atração por ela, entendeu? Raramente a mulher... Pra homem, eu acho que tem sim, mas pra mulher, eu acho que é bem difícil, velho. Com certeza. E vai muito de você olhar como é que é o posicionamento da mulher. Aí são duas coisas aí. Ah, a mulher fala que... A mulher vive reclamando que nem um cara quer relacionamento com ela, mas também como é que ela se posiciona no Instagram. Sim. Tá sempre mostrando fotos de bunda, de peito. Pela peito e bunda toda hora. Entendeu? Uma coisa é a mulher que trabalha, entre aspas, né? Com isso, né? Não vou citar nem profissões aqui, mas enfim. Não, vamos pensar. Uma menina do fitness. Fitness, que divulga... Ela tem que postar. Sim, sim. Tem que postar o corpo dela. Claro, tem que postar o corpo. É a imagem. O material é o corpo dela. Exatamente. É o resultado final do produto, né? Ela é o produto, né? Já a mina é dentista e vai ficar postando um bagulho. É. Aí não tem nada a ver, né, velho? É incoerente. Aí, por exemplo, aí muitos caras vão se incomodar com isso e vão falar, porra, minha mina fica postando foto sensual toda hora na internet. Eu sempre falo. Mas ela já era assim quando você conheceu? Isso é o trabalho dela? Ou ela ficou assim agora, depois que você conheceu? Porque não tem como. Se ela trabalha com isso ou se ela já fazia isso, você conheceu ela desse jeito, irmão. Não, é isso aí, velho. Não adianta você querer mudar ela agora, querer criar alguma regrinha agora, porque você conheceu ela desse jeito. Cusão tá sendo você, mano. É isso mesmo. Cusão tá sendo você de querer mudar a mina. É isso mesmo. Agora, se depois que vocês começaram a se relacionar, ela não era assim e do nada, ela começou a ter esses comportamentos, beleza, já é um sinal de alerta pra você ficar ligado aí, né? E também tem que avaliar outras coisas, né? Vamos supor, a mina nunca treinou. Aí ela bota um shape. Exatamente. Ela vai querer mostrar. Ela vai querer mostrar. Total, mano. E não tá errado. Não tá errado, porque muitas vezes a mina pega e mostra, outras meninas vão se inspirar, outros caras vão se inspirar. Claro que vai ter os doidão que vai ficar olhando, pá. Porque assim, não vamos ser hipócritas. Se a gente botar o shape, tá? Com o abdômen six-pack lá, trincado. A gente vai querer tirar uma fotinha na praia lá, ó, sem camisa. E tudo é o contexto, né, cara? Só que aí o cara fica puto, porque a mina pega e treina lá, fica com o glúteo lá, bonitão lá, e aí vai tirar uma foto. Então, você até puxou um ponto interessante que a gente pode falar agora, que é sobre traição, né? Aham. E comportamento em rede social, que hoje é o que dá muita briga, né? Algumas mulheres, muitas, tudo é o contexto, né? Tudo é o contexto. Você tá numa praia, de repente, você quer me mostrar o lugar e tudo mais, beleza. Agora, quando a gente percebe, quando a pessoa tá querendo chamar a atenção pro corpo dela, ela tá querendo sensualizar, sexualizar. E hoje, assim, tanto homem quanto mulher, a gente vê bastante isso na internet, né? Inclusive, isso é um comportamento muito, querendo ou não, de gente solteira. Sim. Porque hoje o Instagram, pra mim, é olhar o novo Tinder. É uma rede social de relacionamento, não só profissional, como também pra relacionamento entre a mulher. Então, querendo ou não, você tá no Instagram, você tá se vendendo indiretamente, né? Então, você tá querendo realmente atrair o sexo oposto ali. Sim. Então, tudo é o contexto de como que você tá se mostrando na rede social. Você tá querendo chamar a atenção, muitas vezes, só pro seu corpo, né? Ou você trabalha com isso, ou você quer mostrar, de repente, o cenário onde você tá, né? E aí, o que eu vejo bastante hoje em dia, né? Inclusive, de algumas mulheres que estão em um relacionamento, mas que ficam tendo comportamentos de mulheres solteiras. Não tem uma foto dela com o namorado. Sim. E aí, isso dá abertura pra outros caras. Porque os caras pensam, porra, se ela não tem nem uma foto com o cara aqui, eu vou chegar nela, vou dar em cima, entendeu? Então... Um exemplo que a gente pode dar de uma mulher que expõe bastante o corpo dela e vira e mexe, ela posta uma foto com o namorado é a Graciane. Então. Vira e mexe, ela tira uma foto lá com o Belo, pá, coloca lá no feed. Ela mostra que tá com o cara, né? Mostra que tá com o cara, entendeu? A mulher dá sinais de que ela tem um homem ali do lado dela, entendeu? Agora, se uma mulher tá num relacionamento, se ela fica postando foto só dela, só dela, só dela. Entendeu? Inclusive, qual é a reclamação número um que as mulheres mais fazem aí pras coaches de relacionamento? As mulheres vivem reclamando que, ai, meu namorado fica curtindo foto de outra mulher. Meu namorado fica comentando em foto de outras mulheres. E aí, você vai olhar o Instagram dela, né? Tá cheio de foto de bunda sensual. Ou seja, a maioria das mulheres vivem reclamando que o namorado curte ou o marido curte foto de outras mulheres, mas elas estão lá sensualizando. Mas elas querem que outros caras curtam a foto dela quando ela vai e posta lá uma foto de bunda, né? Então, olha só que hipocrisia. Eu sempre falo, ah, beleza, você tem que exigir aquilo que você entrega. Se você tá se comportando de uma forma promíscua, você não tem que exigir nada. Realmente, você tá dando brecha. Ela tem que apontar o dedo na cara de ninguém. Agora, se você tá se comportando, você não fica sensualizando na internet, entendeu? Agora, o teu namorado fica lá curtindo. Realmente, vai, beleza. Agora, se você tá se comportando de forma promíscua e o cara tá lá curtindo foto de outra mulher, você é uma hipócrita e ele é um trouxa, um gado, entendeu? Sim. Entendeu? Que não te respeita. Sim. Então, é você chegar e falar pra ele, ó, não gosto, mas também você dá o exemplo. Tem que avaliar muito as circunstâncias, né? Total, irmão. Avaliar muito e, assim, acho que num relacionamento, acho que se o fulano tem direito de X, você também tem que ter o mesmo direito, né? Exatamente, entendeu? Não tem desculpa. E a reclamação número um que eu ouço das mulheres é, ah, meu marido fica curtindo foto de outras mulheres, tá? Mas tu fica postando foto também pra outros caras curtirem? É. Entendeu? Né? Então. É isso, mano. E aí, Johnny, o outro ponto que eu lembrei agora sobre traição, né? O que levam os motivos da traição, né? Justamente essa falta de comunicação. Um fica querendo disputar com o outro, né? Dentro do relacionamento e aí leva alguma das partes à traição. É uma coisa de traição que eu falo, assim, cara. É muito negócio da manutenção também, né? Falta de comunicação, falta de conversa dentro do mundo. Que é o bagulho, porra, você tem que catar a sua mulher, levar no cinema, você tem que fazer as coisas, e, meu, é foda, cara. Traição é foda. Tem vezes que você mesmo planta pra ser traído. É. Isso acontece. Tanto homem quanto mulher, mano. Sim. Você mesmo planta. Aí você planta e uma hora você colhe. É. Uma hora você colhe. Aí você vai querer... Aí muitas vezes a pessoa joga a culpa 100% na pessoa, né? Ah, você que não presta. Mas muitas vezes a pessoa plantou pra caralho e foi negligente no relacionamento, né? Total. Não fez as manutenções, né? Tipo, ah, já tô casado mesmo? Foda-se, foda-se. Vou lá pro futebol, foda-se a mulher, né? E vou pra balada sem ela. É. Acho que é muito foda, cara. Muito foda. Às vezes a mulher também não tá comparecendo na cama, fica ignorando o cara, e o cara, putz. E aí é aquilo, né, Johnny? Poucas pessoas na hora elas têm a capacidade de, assim, terminar um relacionamento quando ela tá insatisfeita, né? Sim. Tanto homem quanto mulher eles têm esse medo de ficar sozinho e muitas vezes eles ficam postergando, empurrando com a barriga coisas que poderiam ser resolvidas numa comunicação, numa conversa, entendeu? Sem dúvidas. Por que a gente pode entrar em comum aqui? Por que a gente pode entrar em um acordo aqui pra que fique bom pra você quanto pra mim? Não tem isso, né? Não tem, não tem. Entendeu? Felizmente, cara, é foda, velho. Relacionamento é foda, bicho. É. Se fosse fácil, Jesus tinha se casado, gente. É verdade, mano. Jesus não se casou. É. Não se casou. Se fosse fácil, se fosse da hora mesmo, Jesus tinha se casado. Ele não se casou, gente. Realmente. Não tem nenhuma parte na Bíblia lá dizendo que ele se casou. Buda teria se casado. Buda também não se casou. Não? Não, acho que não. Tenho quase certeza que não. Olha que coisa... Pode parecer muito estranha, mas é real, irmão. É, meu. É, mas é mesmo. A maioria dos caras, assim, que você vê que são meio fora da curva, os caras podem até ser casados, mas você vê que o cara... Se ele é casado, ele é casado com a mulher e morre o resto da vida com aquela mulher. O foco principal dele não é o relacionamento, não é o sexo. Você pega o exemplo do Elon Musk, casado a miliano. E o próprio Leonardo DiCaprio também nunca casou e quando a namorada dá 25 anos, ele troca. A mulherada fica puta com isso, mano. É. É foda isso, né? É foda. Relacionamento é foda. Daora, François. Foi um prazer te receber aí, cara. Mano, prazer também te conhecer. Daora mesmo. Foi muito divertido. Vários insights que eu tive aqui. Muito bacana. Também, mano. Também. Aprendi demais. É uma troca, né, mano? A gente vai trocando experiência e conhecimento. Isso mesmo. Isso aí. Obrigadão, irmão. Tamo junto, mano. Até uma próxima aí. Quando vier em São Paulo a gente grava de novo. Fechado. Isso aí, folks. Mais um episódio. Vou deixar aí o Instagram do François pra vocês seguirem, acompanhar um pouco do trabalho dele. Não se esqueça de dar o like, curtir, compartilhar. Tem um pix aí do canal se quiser ajudar. Se quiser vir gravar o seu podcast aqui no Estúdio 12 de Iramundo, só dar um salve. Também vou deixar aqui o contato. E é isso aí. Até o próximo. Valeu. Um abraço, rapaziada. Dá.